e é um grupo quinzenal. Depois temos também o grupo da sócia histórica, o grupo de artes, que vocês vão se informando aí para ver as datas que eles se encontram, e serão todos bem-vindos para ir agregando nesses grupos, que são grupos de trabalho, grupos de pesquisa, e como as meninas já colocaram, rolam discussões, reflexões interessantíssimas com nós da própria Mital, professores e alunos, e também com convidados de fora, vários grupos de pesquisa, e a gente pretende até trazer pessoas de fora do país para ir contribuindo conosco, e quem sabe nós com eles também. Então sejam todos bem-vindos, e eu vou me antecipar à Ana e convidá-los para terça-feira, às 19h, no grupo de pesquisa colaborativa, onde nós vamos fazer uma retomada das discussões que tivemos no semestre passado, e iniciarmos as discussões e as reflexões para o próximo semestre, esse que agora estamos iniciando. Sejam todos bem-vindos. Estamos gravando... Ah, desculpa, Ana, é que só um recado técnico. Estamos gravando, estamos com 93 pessoas, também contando a nossa equipe, e já está gravando também no Zoom. Está de modo público, alguém tem alguma objeção sobre isso? Porque aí vai para o nosso site, a aula, e ela fica exposta a quem quiser. Vocês podem usar, inclusive, informação de vocês. O nosso site tem um repositório enorme de lives do ano passado, dissertações, todas as dissertações defendidas estão lá, produtos técnicos feitos por nós e vocês, tem notícias, tem tudo sobre o mestrado lá, então é um lugar onde vocês podem usar aquele material à vontade, porque é o que está público para aulas, para a formação continuada com suas equipes de trabalho, então fiquem à vontade de usar o material ali no nosso site. Está gravando, Ana? Ótimo, ótimo. Então, de novo, sejam todos bem-vindos. A gente está vendo que tem um público eclético, tem aluna da pedagogia, Ana Beatriz, tem regresso Rodolfo, as turmas de 2020, 2021, um prazer enorme estar com vocês. A gente, o professor Cristóvão já adiantou sobre os grupos de estudo, acho que é importante que vocês se engajem nesses grupos de estudo, são leituras diferentes das leituras das disciplinas, mas que geram uma reflexão e discussão muito profícuas, para, inclusive, serem incorporadas à sua pesquisa, ao seu projeto de pesquisa, que estará em construção. O grupo de arte e o grupo de sócio-histórica. Então, assim, nós temos programação durante a semana que quinzenalmente acontece nesses grupos de estudo. O grupo de estudo de arte é na quinta-feira. Então, terças-feiras, tem os grupos de colaborativa, alternando com o grupo de sócio-histórica, e as quintas, também quinzenalmente, o grupo de arte. Então, quem quiser frequentar os dois grupos, ótimo, ótimo. É, como já foi dito, são dois anos, dois anos passam muito rápido, e serão muito intensos. E é importante que vocês aproveitem essa intensidade, se debruçando sobre as leituras, participando também dos seminários interdisciplinares. Os seminários interdisciplinares, que vocês foram avisados na entrevista, acontecem durante a semana, à noite, e contam como carga horária. Então, vocês precisam cumprir uma carga horária nos seminários interdisciplinares. E parte dessa carga horária é composta pelas palestras, pelos debates que vão acontecer. Então, eles já estão sendo organizados. Muito em breve, a gente já passa as datas antecipadas para que vocês se organizem com esta agenda, com a agenda de vocês. Não sei o que aconteceu aqui. Então, só repassando, para quem ainda não tinha visto, aí, eu vi o Danilo, eu não tinha visto o Rodrigo, estão em outras telas, a Josi, que legal. Maricélia, Claete, também, da Pedagogia. Fico feliz, fico feliz por vocês estarem aqui. Nossa! Ana, eu também... Não, também só uma questão técnica. Ainda tem gente com o microfone aberto. Daqui para frente, a gente pede que fechem seus microfones para que só ou a professora Ana ou a professora Emília, ou quando se dá a palavra a alguém, que se abre o microfone, tá bom? Ah, que legal, Ana Júlia. Aí, tinha gente que não estava aparecendo na minha tela. Pessoal, por favor, a gente pede a vocês alguns recados práticos. Eu poderia dar isso depois, mas enquanto a gente já está aqui com todos atentos, nossa secretária costuma responder os e-mails no final do dia. Então, não se preocupem, porque mandou de manhã e até a hora do almoço ela não tinha respondido. Até o final do dia, todos os e-mails, todas as questões serão indicadas. Então, vocês têm telefone da secretaria, e-mail da secretaria, Juliana e eu na retaguarda, depois terão seus professores orientadores, então vocês não terão desamparo nenhum. Todos têm o telefone dela, a Alessandra é sempre muito solista na resolução dos problemas, ou no que depende dela, muito rápida também para resolver as coisas. Então, fiquem atentos a isso. Não se desesperem se os e-mails não forem respondidos na hora, porque ela atua, atende a três programas. Talvez a gente pudesse inverter, então, enquanto a professora, acho que ela está com algum probleminha para entrar. Enquanto ela não entra, a gente poderia inverter, a gente poderia fazer a apresentação dos professores agora. O que vocês acham? Pode ser, tá bom. Não é? Então, Neuza, você está aparecendo na minha tela aqui, você poderia se apresentar, por favor? Não é, Tereza? Bom dia, bom dia a todos, aos nossos colegas, e aos nossos novos mestrandos, né? É um prazer recebê-los aqui, sejam todos muito bem-vindos. Eu venho trabalhando no mestrado desde o início, né? A Ana, junto com a Ana, em 2014, e vou trabalhar um pouco na disciplina desenvolvimento profissional, mais tarde, é a primeira disciplina de vocês, mais tarde a gente vai conversar um pouco sobre a disciplina, né? Então, por enquanto, eu já tenho uma longa carreira, mas é sempre um prazer continuar trabalhando e atuando como formadora, né? E, ao mesmo tempo, aprendendo. Eu acho que, quando a gente for falar um pouco sobre a disciplina desenvolvimento profissional, a gente vai ver que ela tem essa ideia de aprendizado ao longo da vida. Então, a gente continua aprendendo, né? Aprendendo com vocês e vocês aprendendo conosco. Então, eu tenho certeza que nós vamos ter aqui dois anos muito proveitosos para todos nós. Bem-vindos e vamos começar aí, como a Ana já falou, dois anos muito intensos, né? Mas de muito desenvolvimento. É isso. Matrícia, quer apresentar? Estou chamando quem está na minha tela aqui. Bom dia a todos e todos. Fico feliz aqui já ver as carinhas conhecidas da turma de 2020. Sejam bem-vindos, né? Novamente neste ano que se inicia. e desejo também para a turma que está iniciando agora, a turma de 2021, um período de muito desenvolvimento e aprendizado, como a Ana e a Neza já colocaram. Tenho certeza que vocês vão desfrutar muito deste processo formativo. Realmente, ele é muito intenso e de muito aprendizado. Eu sou nova no programa, não tenho nenhum ano. porém, eu tenho um longo percurso na Unital anterior, que ficou lá, um pouco para trás, com formação de professores e também trabalho na Fundação Carlos Chagas. Eu resido em São Paulo. E também tem sido um prazer para poder estar participando deste mestrado, aprendendo muito com pessoas que eu já trabalhei e agora trazendo o prazer de trabalhar novamente. E especialmente de vocês, mestrandos. Adorei a turma de 2020, tenho certeza que eu vou adorar esta turma de 2021. Vou estar com vocês também, com a professora Neuza. Depois, outros professores também vão participar da Instituição de Desenvolvimento Profissional. E para mim tem sido um prazer essa proximidade com tantos professores e professoras das diferentes redes do Vale do Paraíba, do Fundo do Vale, do Rio de Janeiro, enfim, esse contato, essa relação, ela é extremamente importante e formativa. Como eu disse a Neuza, nós aprendemos muito com vocês também. Um grande abraço a todos e também um abraço especial para os meus colegas de trabalho. Obrigada. Tereza. Bom dia. Eu sou a professora Tereza. Eu também faço parte do grupo do mestrado desde o início dele, por alguns percursos profissionais dentro da instituição. Eu fiquei mais afastada e esse ano estou voltando oficialmente, né? É uma alegria fazer parte desse grupo, uma alegria recebê-los agora nesse primeiro dia de aulas, né? Tenho certeza que vocês, os que estão chegando, vão gostar e será um tempo de muita aprendizada, muita aprendizada e muita troca. É uma alegria rever também os alunos de 2020. Nós trabalhamos um pouquinho juntos, né? Eu comecei o meu percurso como formadora de professores junto com a professora Neuza, numa oportunidade de trabalhar com ela num programa, né? De educação continuada. Então, é muito gostoso fazer parte deste grupo. Sejam muito bem-vindos e espero que vocês aproveitem muito. Suelene, falem a área que vocês pesquisam para eles terem uma noção do que vocês gostam, do que vocês pretendem pesquisar com eles, que linha vocês são. Bom dia a todos e a todas, né? De fato, é um prazer imenso recebê-los aqui, os egressos e os novos, né? Então, é muito bom tê-los aqui. E eu costumo dizer que são momentos mesmo assim de aprendizado, tanto para a gente, né? Como para os alunos. E eu tenho certeza que vocês vão desfrutar desses momentos da melhor forma possível. De fato, é exigente, mas o, como diz, eu não me lembro quem, o produto final é muito, é muito gratificante. Então, desde sempre, a minha trajetória é voltada para a área da educação, inclusive, educação especial. e aqui, né? Fazemos parte da linha de inclusão e diversidade sociocultural. E as nossas pesquisas vão nessa linha mesmo, né? Da questão da inclusão, da pessoa com deficiência, da diversidade. E eu acho que vai ser um, serão momentos bastante interessantes de conhecimento e trocas. Então, sejam muito bem-vindas. Lindas, né? Obrigada. 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 Muito bem, então. Deixa eu ver aqui quem mais. Obo. Obo, um professor novo. Nossa. Bom dia a todos, todas. É um prazer imenso iniciar junto com a turma de 2021. Eu acho que eu sou o mais novo aí em ingresso no programa do grupo de professores. Tenho uma expectativa tão grande quanto a de vocês em fazer parte disso, de aprender com um time tão invejável como esse. Assim como vocês que fazem parte do programa, me sinto um privilegiado em poder participar e viver isso com vocês. Tenho a real expectativa de que viveremos um tempo muito importante, muito agradável que nos proporcionará um crescimento enorme. Eu sou biólogo, estou inserido aí na área de formação de professores e tenho um especial interesse em trabalhar com vocês as questões da educação ambiental e do aprendizado significativo. Vamos aprender juntos, não tenha a menor sombra de dúvidas. Sejam muito bem-vindos e que possamos aproveitar muito esse tempo que está aí adiante de nós. Obrigada. Obrigada, Kobo. Acho que poderia ser, Virginia. Bom dia. Como todo mundo fala, é um prazer muito grande mesmo estar aqui com vocês, ver esse número de alunos aqui participando da aula com a gente. eu estou no mestrado já desde o início, já faz um tempinho, eu sou formada em educação física e pedagogia, trabalho com a área de formação de professores, eu fico muito feliz de ver algumas carinhas conhecidas, alunos que foram meus lá no ensino fundamental e hoje estão aqui no mestrado, alunos da graduação, então isso nos enche de orgulho, não é? e a gente tem esperança aí na educação, não é? Então sejam todos bem-vindos, estamos aqui para trabalhar juntos. Bom, esse semestre eu vou trabalhar com a disciplina de política junto com o professor Cristóvão. Deixa eu ver quem mais poderia, que aparece na minha tela. Juliana, acho que pode ser você, ligar o som aqui. Isso. Então, queridos e queridas, queria dizer aqui que, claro, como todos nós, é uma honra estarmos aqui com 107 pessoas, Ana, fazendo essa essa linda apresentação aqui. E gostaria também de falar para vocês que estamos aqui também disponíveis para esses grupos de pesquisa, para muitas atividades. Meu nome é Juliana, eu trabalho em diversas frentes por uma questão de formação mesmo. Então, trabalho pesquisas relacionadas à tecnologia, a artes, a empreendedorismo e as questões socioambientais. então, eu tenho uma diversidade de ação, mas nosso foco aqui no mestrado e tudo nós transformamos em área de educação e transformamos todos esses debates e pesquisas, principalmente na concentração das atividades dos professores na educação básica, embora também trabalhemos a educação não formal, por projetos, etc. Estou linkada à linha de pesquisa 1 de inclusão e diversidade sociocultural. Mas aqui eu tenho que desligar, né? E estamos aqui disponíveis para atender todos vocês. devido aqui com a Ana, faço um trabalho de coordenação aqui, sou vice-coordenador aqui desse mestrado, então, como muitos de vocês que estão entrando, me viram e viram a Ana atuando fortemente na tentativa de sempre acolhê-los, resolver os problemas. Então, estamos aqui para isso, tá bom? Joia. Liliane, Liliane também é novidade no programa, assim como o povo. Sim, sim. Bom dia a todas e todos. É um prazer enorme conhecê-las, estar aqui participando dessa atividade e também ser parte dessa equipe muito competente de professores, né? De ser parte da Unital, desse processo de formação que vocês vão iniciar, né? Eu também sou caloura aqui, né? Como muitos de vocês, né? E eu sou doutora pela Faculdade de Educação da Unicamp, tô começando minha carreira docente, mas muito animada para contribuir, né? Nos debates, nas análises sobre o trabalho docente, sobre gênero, sobre educação antirracista, e, enfim, para contribuir em geral com os projetos que estão começando em desenvolvimento também aqui, vamos construir grupos de estudos, atividades em geral, e tô bem animada, e, enfim, desejo que nós tenhamos um bom dia de trabalho e um bom semestre. Então, um grande abraço aí a todos e todas, e em especial também aos meus colegas, bom dia. Obrigada, Lili. Nina, por favor. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer retomarmos o ano letivo, né? No auge de uma pandemia, mas com todo o gás e toda a boa vontade para desenvolver novos conhecimentos e travar novas experiências, é um prazer enorme. Eu sou da linha de pesquisa de formação e desenvolvimento profissional, mas também em transito pela inclusão nas questões que dizem respeito ao contexto escolar, a diversidade presente nesse contexto. Prazer em estar com vocês e vou acolhê-los depois durante a aula, se Deus quiser, muito bom. Obrigada. A professora Mariana está dando aula. Professora Luciana. Oi, bom dia a todas e todos. Bom, queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje nessa acolhida, né? É muito gostoso rever o pessoal do ano passado e rever o pessoal que participou com a gente do processo seletivo e conhecer novas pessoas. Bom, eu sou Luciana e queria dizer aqui para o Rodolfo que eu sou veterana mor aqui, tá? que eu sou da primeira turma do mestrado aqui, do mestrado profissional e educação. Iniciei em 2014, defendi início de 2016 e estou agora, né, às vésperas da minha defesa do doutorado na PUC de São Paulo em psicologia e da educação. A minha formação inicial é direito e pedagogia e sempre trabalhei há mais de 20 anos com formação de professores na rede pública, formação de professores e sempre voltada para a inclusão do aluno com deficiência e diversidade. E é essa linha que eu atuo junto à professora Suelene, Liliane, a professora Mércia, que eu não sei se está aqui, professora Roseli, mas enfim, junto ao pessoal da linha 1. e também atuo nos grupos de estudo, como já o Cristóvão convidou vocês, a Ana falou, aí eu reforço o convite, a Juliana também falou. Muito importante que todos vocês participem desse grupo, desses grupos que nós criamos e que tem atuado e auxiliado bastante nas pesquisas. E é isso, estou à disposição, vamos conversando e vamos trabalhar bastante esse ano. Obrigada. Muito bem, eu sou a Ana, vocês têm me visto muito, a gente sempre faz uma dupla, a tabela, Juliana, Ana, depois também tem a Mariana, tem a Luciana, então a gente tem bastante gente. O Ana, então obrigada. Então eu estou na coordenação do programa, é uma satisfação muito grande ter esse corpo docente que foi convidado por nós, então está orquestrado de forma que a gente contemple a formação de professores, o desenvolvimento profissional, dos profissionais da educação, a linha da inclusão e essa própria linha do desenvolvimento profissional. A gente vai trabalhar muito com o conhecimento profissional de vocês, vocês vão ver como isso vai modificar a perspectiva, o ponto de vista de vocês, esses dois últimos anos que eu assumi a coordenação, não tenho ficado nas disciplinas, mas tenho feito orientações, eu gosto muito de pesquisar a carreira docente, o início da carreira docente, o desenvolvimento profissional, professores iniciantes, a gente também está com estudo, por isso o grupo de estudo em pesquisa colaborativa, porque nós entendemos que o mestrado profissional tem uma diferença do mestrado acadêmico. Olá, bom dia. Oi Emília, bom dia. Desculpa, o computador resolveu atualizar na hora que eu estava entrando, gente, mil desculpas. Não tem problema, Emília, não tem problema, a gente está apresentando o corpo docente, enquanto isso, e aí, esse grupo de pesquisa colaborativa é o que a gente está investindo, nesse momento, para pensarmos em pesquisas engajadas, em pesquisas que resultem em efeito, em impacto na escola básica. Então, a gente tem aproveitado que os professores estão na escola, os coordenadores estão ali engajados para a gente fazer pesquisa que resulte, que tenha um efeito e que transforme algo nas escolas nas quais eles trabalham. Tá bom? Bom, agora não tenho mais, mas alguém que eu não falei, a Roseli não está hoje, a Mércia também, não soube. Só faltou eu, eu acho que eu acabei falando antes também. E você falou antes e agora você fala de novo, porque na minha lista aqui tem a Mariana e você. Então, vai. Tá bom, então, deixa eu ser bem rápida para nós aproveitarmos ao máximo a professora Emílio. Bem, meu nome é Cristóvão, eu fiz uma carreira de longos anos na educação básica, como professor e como gestor, diretor de escola e supervisor educacional, tanto na rede estadual de São Paulo quanto na rede municipal da cidade de São Paulo. E estou aqui no mestrado profissional desde o ano passado. Não sou tão velho, sou novo no mestrado. E foi um prazer enorme vir para Taubaté. Eu já conheci o pessoal de uma certa data, porque participava de bancas e de alguns seminários que a universidade promovia. E já conhecia a Ana, porque estudamos juntos na PUC de São Paulo. conheci a Neuza de grupo de pesquisa da PUC, inclusive trabalhei um ano com a Neuza em formação de professores que a Unital promoveu aqui na região da Zona Leste. E atuo na linha de pesquisa a formação de professores e desenvolvimento profissional. E minha área de interesse é as questões de identidade, as questões de desenvolvimento profissional e também dentro da pesquisa colaborativa do grupo que nós estamos junto com a Ana. Vai ser um prazer enorme estar com vocês, novos, e dar continuidade também com os que nós tivemos o ano passado e que seguiremos nesse ano. Então, sejam todos bem-vindos e um bom início de semestre para todos nós. muito bem. Bom, então, nossa convidada entrou agora, a gente está muito feliz. Como vocês viram, nós nos conhecemos, então, alguns professores se conheceram no grupo de pesquisa na PUC de São Paulo, outros professores se conhecem porque trabalham na pedagogia, outros professores porque são da própria universidade, embora de departamentos diferentes. A professora, doutora Emília Peixoto Vieira, eu conheci no Fórum de Mestrados Profissionais em Educação que foi realizada em Salvador. E é uma pessoa extremamente engajada, extremamente atuante no campo da educação e da pesquisa em educação. Então, não é à toa que ela veio pra cá, está na França e deu essa abertura pra nós de vir hoje nesse sábado de manhã que aí já é a tarde? Já é comecinho da tarde? Acho que sim. E pra falar conosco. Bom, professora Emília tem graduação em pedagogia pela Universidade Federal do Espírito Santo, graduação em bacharel de Ciências Contábeis pelo Centro Superior de Ciências Sociais de Vila Velha, mestrado na Faculdade de Educação da USP, doutorado em Educação pela Unicamp, é professora titular na Universidade Estadual de Santa Cruz, onde foi diretor do Departamento de Ciências da Educação, é professora do quadro permanente e coordenadora do Programa de Pós-Graduação e Mestrado Profissional, PPGE-UESC, foi membro do Comitê de Ética da Universidade de Santa Cruz, foi vice-presidente da Regional Nordeste do Fórum Nacional dos Diretores de Faculdades e Centros de Educação das Universidades Públicas Brasileiras, Curandir, foi diretora da Sessão do Espírito Santo da Associação Nacional de Política e Administração e Educação, ANPAI, foi coordenadora do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, PIBID, Subprojeto Pedagogia e Educação Infantil, foi diretora da ANPAI, Sessão Bahia, e atualmente é editora da revista da ANPAI, Educação Básica em Fórum. É coordenadora do Grupo de Pesquisa do CNPq, Políticas Públicas e Gestão Escolar, tem sido parecerista para a CAPS, a PCN e a PAEP, além de algumas revistas com quais A1 e B3. É, entre A1 e B3, é coordenadora do projeto de extensão Fortalecimento e Articulação da Educação Infantil na UESC. Para desenvolver, em 2020, foi aprovado um plano de trabalho junto à UESC, Crianças, Infâncias e Formação Docente, um estudo sobre as políticas, concepções e experiências na América Latina e Brasil. Para professor visitante da Argentina, professora Patrícia Redondo, acordo de cooperação. Tem experiência na área de educação, com ênfase em política educacional e gestão, atuando principalmente nos temas política educacional, gestão escolar, educação infantil, trabalho docente e formação docente. Então, como já falei para vocês, não é à toa que esse convite foi feito a professora Emília, que, além de ser uma profissional de primeira grandeza, é uma pessoa muito querida, que eu tenho maior estima. E, quando nós estávamos discutindo o tema para essa, o título para essa palestra, ela foi muito feliz em sugerir esse título. Então, Emília, por favor, se apresente, que depois, na hora que eu puser o slide, daí sobe um pouco você. E você é tão linda, é bom que você esteja bem na tela. Obrigada, Ana, pelo carinho. Quero agradecer imensamente o convite para estar aqui hoje com vocês, nesse momento especial, que é a recepção dos novos alunos, mas também um compromisso, como o professor Cristóvão disse, um compromisso de dar continuidade com os alunos que já estão no programa. Então, estou muito feliz, é um momento muito rico em que a gente precisa também fazer os nossos contratos entre nós, enquanto docentes do curso, mas também um contrato com os nossos alunos que estão chegando e aqueles que continuam dizendo o significado e a importância dessa formação. Então, eu estou muito feliz, Ana é uma querida, guerrida, no fórum, no FOMP, em defesa do estrito senso profissional, em defesa de uma pós-graduação de qualidade também nos interiores, porque a gente, se a gente for pensar bem, eu estava olhando o Taubaté para saber onde que é, porque São Paulo é um mundo também, então, para eu poder me situar um pouco, então, assim, imagine vocês terem que ir para São Paulo, capital, fazer uma pós-graduação, seria impossível do ponto de vista da quantidade de pessoas para essa formação e também do ponto de vista das condições materiais para isso, então, é muito importante termos profissionais como a Ana, como todos os outros professores que estão aqui presentes, engajados nessa luta em defesa da educação, em defesa da formação e em defesa de uma educação com qualidade, então, eu estou muito feliz e muito agradecida à Ana por esse convite, fiquei um pouco, assim, com medo, eu sempre falo que você pode ter muitos anos de experiência, mas mesmo assim, toda vez que vai falar, eu pelo menos, eu tenho muito, assim, o primeiro momento é o embate do nervosismo, então, para quem está chegando, para quem está no meio, para quem está já com longa trajetória, é sempre, é tudo é novo de novo, tudo é um recomeçar, então, eu fiquei meio assim, mas daqui a pouquinho eu vou me acalmando e penso que a gente vai poder fazer um bom diálogo, uma boa, uma manhã de aprendizados coletivos, então, muito obrigada, Ana, também quero agradecer a sua vice, Ana, porque eu acho que a gente precisa também sempre enaltecer os nossos colegas, companheiros que estão mais próximos da gente, que é a professora, eu não a vi na tela, mas a professora Juliana Marcondes, que é a sua parceira também, cadê, Juliana, não vi, cadê, ah, oi, eu estava te procurando, então, é sempre importante a gente enaltecer os colegas, todo o grupo e principalmente quem está à frente, né, como duas maestras que estão tocando esse barco, que é essa complexidade da pós-graduação em estrito do censo, né, então, um abraço, Juliana, um abraço, Ana, e um abraço a todos vocês. Obrigada. Como a Ana falou, eu estou bem distante de vocês, quando o computador começou a atualizar, eu falei, gente, isso é hora de atualizar um computador, quer dizer, a gente já está com a vida atualizando o tempo todo, com as tragédias, com tudo, agora o computador também resolveu, então, eu fiquei um pouco apreensiva, então, eu vou tentar dar uma relaxada para poder começar e, porque a gente fazer um bom diálogo. Eu vou pedir para a Ana passar para mim os slides, quando eu escolhi esse tema para a Ana, foi um momento muito, muito particular do ponto de vista das reflexões que eu venho tendo, eu estou aqui na França em um processo de pós-doutoramento, ainda não comecei ainda, mas vou começar e pensando um pouco sobre a educação, e pensar na educação, eu vou falar do lugar que eu sou, que é da educação pública, da escola pública, eu sou formada na escola pública desde a minha infância, então, eu nunca tive, nunca passei pela escola particular, então, só passei enquanto professora de ensino superior, mas em termos de, em termos de, de, de vivência, a minha vivência é com a escola pública, e nesse lugar que eu quero falar, por conta de que é nesse lugar que eu tenho trabalhado nesse período, eu já tenho mais de 20 anos de ensino superior, não fiz botox, e apenas tento manter a forma para poder continuar esse trabalho, já passei pela educação básica, já fui professora, na educação básica, já fui coordenadora pedagógica, já fui diretora também nesse lugar da escola básica, depois fui para o ensino superior, e no ensino superior passei não só na docência, mas também em cargos administrativos, então, de uma certa forma, tem um, tem uma, uma vasta experiência no sentido de pensar esse todo, analisar esse todo, e é por isso, então, que eu propus essa temática, o mestrado profissional em educação, a sua importância, e eu já estou traduzindo o que eu quis dizer dessa, dessa minha, desse título que eu sugeri a Ana e que foi bem acolhido, a importância dele para essa formação docente, e principalmente porque com essa formação a gente se aproxima cada vez mais da escola básica, da escola pública básica, então, Ana, pode passar por gentileza, eu organizei essa minha apresentação em três etapas para que a gente pudesse compreender do lugar que eu quero falar e desse lugar que eu ocupo hoje, né, eu quero falar um pouco desse lugar, principalmente porque, como a Ana colocou, nós somos alunos que estão chegando na pós-graduação e precisa já entrar com essa defesa dos mestrados profissionais e doutorados, e aí eu acrescentei os doutorados, porque agora a gente já tem doutorado profissional em educação, então, a importância de vocês que estão chegando e daqueles que estão e depois vão sair é defenderem essa possibilidade da pós-graduação e se reduzir na modalidade profissional, então, eu vou fazer um pouco dessa trajetória, no segundo momento eu vou falar um pouco dessa formação docente para a qualidade da educação brasileira, pensando nessa trajetória dos mestrados e doutorados profissionais, e na última parte como é que esse mestrado e doutorado precisa pensar a partir dessa escola pública e da população brasileira que é a maioria que acessa essa escola. E aí eu não posso deixar de dizer que do lugar que eu falo sobre essa pós-graduação, mestrado profissional em educação, é de minha experiência nesses últimos nove anos à frente, como professora do mestrado e depois, nesses últimos três anos, como coordenadora do mestrado profissional em educação, PPGE da Universidade Estadual de Santa Cruz, que está localizada também no interior da Bahia, vocês viram que o mapa da Bahia também é um Brasil, e nós estamos ao sul da Bahia, em Ilhéus, então, quem tiver a oportunidade depois abre lá para ver a nossa universidade e também para ver a nossa região, que é belíssima. Então, desse lugar que eu ocupo nesses últimos oito anos, nove anos, eu venho também aprendendo sobre essa modalidade. E aí é importante a gente estudar essa trajetória para a gente poder verificar que essa trajetória, ela aparentemente, se a gente for pensar em termos de contexto histórico, ela é nova, porque ela tem menos de 20 anos, mas todo o contexto político e de sua história nesse contexto político, ela tem uma trajetória já que vem consolidando, se institucionalizando no Brasil. Então, é importante destacar que a pós-graduação no Brasil, ela experimentou, a partir principalmente dos anos 90, desse processo de expansão dos mestrados e doutorados, não dá para a gente esquecer a história da ditadura militar, que termina nos anos 80, 85, e de lá para cá vai se constituindo, não que não existisse antes pós-graduação, mas a gente vai observar esse vigoroso processo de expansão a partir dos anos 90 e nessa expansão a gente vai verificando o que vai sendo acompanhada da melhoria dos indicadores de qualidade, né? A gente está no processo agora de fechamento de uma avaliação de quatro anos da pós-graduação e nesses quatro anos nós estamos indicando, fazendo algumas induções sobre quais são itens importantes de uma pós-graduação em relação a esses indicadores de qualidade, tanto da produção docente quanto dos discentes, então quando a gente está preenchendo lá que a Ana está nos solicitando todo por todo dados, são esses dados dessa produção docente, dessa produção discente e dos egressos, que agora nesse momento, não que os egressos estavam de fora antes, mas agora eles passam a ter uma importância ainda maior nesse processo de pensar essa qualidade da educação e principalmente no nível da modalidade profissional. Então, essa expansão ela vai impactar nas publicações, embora a gente veja ainda a simetria entre as diversas regiões do país e entre também dentro das regiões também os seus interiores. Então, a gente vai observando essa expansão. Pode passar, Ana. Nesse avanço, então, da pós-graduação, a gente vai observar, então, que nos anos 2000, principalmente, há um movimento e principalmente a partir da CAPES, que é a agência de fomento e que regula a pós-graduação brasileira, um movimento em de pensar que a pós-graduação em estrito senso necessitaria se aproximar mais da educação básica. E aí é importante destacar, não é que a pós-graduação não tinha essa relação com a educação básica, mas a gente precisa ir mais à frente, eu vou falar um pouco sobre isso, a diferença do acadêmico para o profissional, pensando um pouco nessas especificidades. Mas o debate dos anos 2000 era exatamente essa aproximação da educação básica e principalmente para responder com formação dos professores em nível estrito senso. Olha, se a pós-graduação ela avançava e mostrava uma qualidade impecável no Estado brasileiro, então, talvez, utilizando, naquele momento, a discussão era, talvez, utilizando essa mesma estrutura estrito senso, com essa qualidade que ela vinha apresentando, poderíamos melhorar e responder também para essa formação de professores. Tanto é que, no Plano Nacional de Educação de 2001, uma das metas era exatamente 50% da gente atingir em nível superior e na pós-graduação em estrito senso dessa formação de professores. Então, era uma lacuna e a ideia era que o estrito senso poderia solucionar os problemas da educação básica e, ao mesmo tempo, na perspectiva de estrito senso. Então, a maneira encontrada e discutida e debatida foi a modalidade profissional. Pode passar, Ana, por favor. O que a gente vai, então, observar nesse debate dos anos 2000? O debate, então, é ênfase na formação. O estrito senso, se for pensado não na modalidade acadêmica, mas na modalidade profissional, precisa dar essa ênfase para cumprir com responsabilidade a formação de quadros, com vista à melhoria da educação brasileira, ao mesmo tempo que essa modalidade em estrito senso se apropriasse, inclusive, da forma como no acadêmico se fazia, da ciência, da tecnologia e dessa inovação. Então, a responsabilidade se jogou para a modalidade profissional estava na ênfase dessa formação, mas pensando numa melhoria ao mesmo tempo, sem perder de vista essa perspectiva da ciência, da tecnologia e da inovação. Pode passar, Ana. Bom, nesse debate também, a gente vai observar que vai gerar e gerou muitas incertezas. A primeira delas que a gente pode observar foi a questão sem recursos, porque o Brasil ele é mestre a fazer planejamentos sem apontar de onde vai vir esses recursos. Então, como é que a gente poderia pensar numa magnitude dessa, que é a formação de professores em estrito senso que tem uma exigência na qualidade e nas ações mostrando resultados sem recursos? Uma segunda incerteza que surgiu nesse período foi em relação a como um mestrado profissional em educação poderia resolver problemas da educação pensando ela só na perspectiva da formação. Ou seja, e os outros aspectos, as questões estruturais, as condições objetivas dessa formação. Então, na verdade, coube a CAPES o argumento de discutir dentre as problemáticas da educação básica a questão da formação. As questões da infraestrutura, as questões estruturais ficariam para outras agências como o CNPq, como é o próprio MEC, para fazer resolver esses problemas. A CAPES cabe... Profissional em educação resolver problemas da educação... Está dando retorno. Aí, ok. Resolver o problema da formação. Então, nesse aspecto, gera as incertezas porque poderia, nesse estrito senso em profissional, reproduzir a vida acadêmica e a pesquisa científica. Aí, eu coloquei entre aspas para a gente destacar depois o que eles estavam chamando de pesquisa científica. Outra questão de incerteza era como seria essa realização desses mestrados, qual seria o produto, formato, oriundo desses trabalhos. Então, tudo isso, nos anos 2000, foi tema de muito debate, de muita discussão e de muitas incertezas. Pode passar, Ana? Outras incertezas que foram marcantes também desse período e que vários pesquisadores e pesquisadoras da área de educação também tinham como incerteza era o rebaixamento dessa pós-graduação. A duras penas no Brasil se vinha constituindo uma pós-graduação brasileira com qualidade. Se a gente for discutir, por exemplo, eu estou aqui na França na discussão, no grupo de pesquisa que eu estou participando, sempre ressaltam a potência da pós-graduação brasileira. Então, esse era um medo também nesse período em que, ao oferecer pós-graduação em estrito-sensu e mestrado profissional, poderia promover esse rebaixamento, poderíamos flexibilizar esse modelo de pós-graduação que já havia sendo construído nos últimos 40 anos no Brasil. E, ao mesmo tempo, perder esse espaço da pesquisa, que é o foco central da pós-graduação em estrito-sensu. É a pesquisa com seu nível de qualidade que foi conquistado na pós-graduação brasileira. Bom, de tudo isso, o que foi mais importante aqui era necessário enfrentar esse novo cenário. Não tinha como mais ter esse retorno, porque, inclusive, a partir dos organismos internacionais, vinham cobrando, não só do Brasil, mas da própria América Latina, sobre formação de professores, sobre a ausência dos países de políticas de Estado para a formação de professores. Então, a partir de 2010, os mestrados se tornam realidade na educação brasileira, saem as normativas sobre isso no MEC, no Conselho Nacional de Educação, em que regulamenta os mestrados profissionais em educação, não só em educação, mas os mestrados profissionais. e aí começa, então, o caminho, a trajetória de se construir essa identidade dos mestrados profissionais. Eu estou falando aqui mestrados porque, nesse período, a gente só tinha a perspectiva de mestrado profissional. Imagine falar em doutorado profissional nessa época, era a gente também descer ladeira abaixo, porque a gente já estava tentando se pensar no mestrado, então, o doutorado, nesse primeiro momento, não era pensado. E aí, nessa necessidade, precisaria apresentar perspectivas de definições e de aperfeiçoamento ao modelo da CAPES. Claro, porque as fichas de avaliação, a avaliação, ela estava toda dada para pós-graduação e nível acadêmico. Então, portanto, a gente começa a partir de 2010 todo esse movimento para poder, então, produzir essa identidade dos mestrados profissionais e na área de educação. Aí, o que é importante a gente destacar nesse slide, os dados de crescimento. O que eu quero dizer que 2010, então, é o marco? Para nos mostrar, olha só, como que se consolida, então, os mestrados profissionais em educação. Nós tínhamos, em 2013, nove cursos. O primeiro curso, os dois primeiros cursos que nós vamos ter vai ser o da Uneb, Salvador, a Universidade Estadual da Bahia, em Salvador, e o da Uni9, em São Paulo. Foram um dos primeiros mestrados profissionais. Nove. Quando a gente chega em 2017, a gente vai ter 44 programas, cursos de mestrados profissionais. Em abril de 2019, nós passamos para 48 cursos, quase 433% de aumento de cursos de mestrados profissionais em educação em relação a 2013. Quando chegamos no final de 2018, nós conseguimos aprovar o primeiro doutorado profissional, que foi o da Uni, situado em uma universidade pública do norte do país. isso foi uma grande vitória. Por quê? Porque não que não tivesse no ano anterior, em 2017, 2016, propostas para doutorado. Mas toda vez, e eu cheguei a participar de algumas avaliações da PCN, quando chegava lá, a gente, o grande debate era para que replicar o que já se faz no mestrado profissionais em doutorado? Qual é a diferenciação? E aí a gente, e é interessante destacar isso, que a gente mais debatia era, quando o mestrado acadêmico apresenta um doutorado acadêmico, ninguém faz o questionamento assim, qual é a diferença? O que vocês estão querendo fazer de diferente? O que se busca é olhar o que tem na ficha e se corresponde ao que está na ficha. Mas, como a gente sabe que tudo quando é aquilo que a gente precisa lutar, resistência, a gente precisa mostrar o porquê o doutorado profissional também tem uma importância na continuidade dessa formação. E isso a gente conseguiu mostrar em 2018 e aí a gente tem essa aprovação. Em 2020 nós conseguimos aprovar mais dois, então, em 2020 nós terminamos 2020 com 49 programas de mestrados profissionais em educação e três doutorados. Então, notem que a gente já se consolidou, pode passar a ANA, a gente já se consolidou na história da pós-graduação em Instituto de Ciência no Brasil e um dos grandes méritos dessa, dessa consolidação vem do Fórum de Mestrados Profissionais em Educação que a ANA comentou, em que ele reúne não só coordenadores de mestrados e doutorados profissionais da área, mas também os professores que defendem essa modalidade estrito-senso. Então, desde 2014 o Fórum tem tido uma grande importância na defesa e também na construção de sua identidade e da sua especificidade. E como é que foi dando essa visibilidade então e dessa luta de resistência? Pelos relatórios que a gente apresenta na Sucupira, então é importante nas nossas reuniões do FOMP a gente explicar para os nossos colegas o que precisa destacar nesse relatório. Nós tivemos uma última reunião e eu estava falando olha, agora não é momento de luta e resistência, agora é o momento da gente apresentar o relatório. Quando terminar, volta a luta de novo, porque agora o jogo já finalizou, nós precisamos apresentar resultados desse jogo que nós fizemos nesses últimos quatro anos. E a visibilidade que a gente mostrou foi pelos relatórios, pelos artigos publicados nas revistas da área, nós temos muitos trabalhos importantes já produzidos nos mestrados profissionais de educação que estão publicados em revistas quales a um, a dois, a três, a quatro, que são de estratos mais altos, nas participações dos eventos, como que as pessoas olham com curiosidade, ah, foi no mestrado profissional, quer dizer, como se a gente fizesse menos, né, ou mais, ou não fizéssemos, né, então, tudo isso e também na apresentação da coordenação da área da CAPES, né, nós vamos dando visibilidade a esse trabalho para tentar contribuir na diminuição desses preconceitos, dessas resistências, mas a gente sabe que ainda nós apresentamos nos grupos da comunidade acadêmica ainda tem esses preconceitos, né, essas resistências, mas está cada vez mais diminuindo e desaparecendo, por quê? Porque o nosso trabalho tem sido mostrado um trabalho com qualidade. Só queria fazer um destaque, Ana, volta lá por gentileza, um último destaque também, uma grande homenagem ao nosso amigo Luiz, né, Luiz Júnior, né, que um dos encaminhamentos que nós fizemos à coordenação diária da CAPES é ter um coordenador adjunto voltado para os mestrados e doutorados profissionais, que pudesse nos olhar com as nossas especificidades, né, e Luiz Júnior, que faleceu duas semanas atrás de COVID, né, vítima desse genocídio no Brasil, foi um dos grandes defensores, chegou de mansinho porque também não tinha muito conhecimento, foi muito, um grande interlocutor com a gente, foi um grande pessoa que nos escutou e nos ajudou a construir a ficha que nós temos hoje na CAPES para avaliação dos mestrados, então, eu quero homenageá-lo dizendo que Luiz presente, a importância dele, a importância da gente ter alguém na área da CAPES que olhe para as especificidades dos mestrados e doutorados profissionais. Pode passar, Ana. Emília, acho que a gente teve duas grandes perdas, né, a Marli André também, que se foi... Eu vou falar nela daqui a pouco também, que eu quero também homenageá-la nesse processo, viu, Ana? Então, e aí, nesses desafios, né, eu trago possibilidades também, né, os desafios são a gente pensar que nós precisamos de uma política de formação de professores de Estado, né, não dá para a gente ficar vendo ainda que os nossos alunos vêm no sacrifício para fazer os mestrados profissionais, quer dizer, há uma contradição do que lá nos anos 2000 dizia, da política de Estado para a formação de professores e a CAPES sendo a agência reguladora disso, e nesse momento a gente observa que na prática cotidiana essa política se tornou muito individual, muito subjetiva, à medida em que esses alunos precisam o tempo todo estarem buscando, tendo que negociar, né, na escola, no município, na rede, a sua vinda para fazer o seu mestrado e seu doutorado. Também a gente, é um desafio também a gente pensar uma política de financiamento dessa formação, então, a gente sabe que há verbas, né, de custeio para esse tipo de política, mas a gente sabe que isso, muitas vezes, há um desvio nesse processo. é também um desafio nosso, né, essa diversidade dos PPGs em educação, nós temos aí uma gama, cada mestrado, essa gama de diversidade, ela nos une na relação com a educação, os desafios da avaliação e do financiamento, eu falei de uma ficha que hoje é própria dos mestrados e doutorados profissionais, mas ela ainda não é o ideal, mas ela já está mais próxima daquilo que realmente a gente faz, e, portanto, dessa identidade em construção, que a gente ainda está em construção dessa identidade dos mestrados e doutorados profissionais em educação. Pode passar, Ana? Dentro dessa identidade em construção, a gente tem também, peraí que, Ana, você pode passar para mim que eu não estou vendo aqui. É, eu também me perdi aqui, peraí, eu vou ter que vou parar. É o próximo slide. É, eu me, eu mexi aqui e aí, peraí só um minuto, já vou, já vou voltar. Certo. Sempre tem um caninho, né? Então, hoje fui eu que dei o furinho, peraí que já volto. Tá ok, gente, também podem falar se está, se está bom, o ritmo está errado. Voltou? Passa, pode passar agora. Aí, voltou. Voltou. Então, volta um pouquinho atrás, Ana, só para eu ver, mais uma para trás. Ah, ok, pode passar. Então, nessa identidade, então, em construção, a gente precisa, então, pensar nessa diferenciação entre o profissional e o acadêmico, né? O Roberto Janine Ribeiro, lá nos anos 2005, 2006, ele teve no posto como diretor da CAPES, né? E lá ele mostrava que os mestrados acadêmicos e profissionais, ou seja, o estrito senso, o papel dele está centrado na imersão da pesquisa. Então, esse é o primeiro movimento que a gente precisa entender. Fazer pesquisa é no estrito senso, né? E nesse momento, ele falava, olha, no mestrado acadêmico procura-se pela imersão na pesquisa, formar o pesquisador a longo prazo. Então, a ideia do acadêmico é que esse pesquisador pudesse, então, ser formado, como fazer pesquisa, como fazer essa relação com a pesquisa. No mestrado profissional, ele vai dizer, olha, ele precisa ter essa imersão na pesquisa, mas no sentido de compreender e saber como utilizá-la. Então, eu usei essa expressão que está entre aspas aí, que é da Marli André, que ela vai dizer, como usuário privilegiado da pesquisa. E aí, pode passar, Ana. A Marli André, que aí agora que eu quero homenageá-la, foi uma grande pesquisadora. Ninguém pode negar a sua importância na história da educação brasileira. É uma grande pesquisadora. Muitos dos nossos trabalhos têm referências à Marli. A Marli foi uma das grandes pesquisadoras que nos ajudou a compreender mais sobre essa especificidade do mestrado profissional. Então, eu quero também homenageá-la nessa minha apresentação e dizer o quanto ela foi importante para nos ajudar a esclarecer o que é um mestrado profissional. E aí, ela vai dizer, olha, eu concordo em parte com Janine. É verdade que a pesquisa, ela tem uma importância na formação, tanto acadêmica quanto profissional. mas no profissional não pode ser só usuário. Nós não podemos fazer com que os nossos alunos que saiam dos mestrados profissionais só saibam fazer o uso da pesquisa. Eles precisam pensar essa pesquisa. A pesquisa precisa ser adotada como forma de análise de sua prática profissional. E é esse o grande diferencial que nós temos, então, na pesquisa na relação do profissional. Por quê? Porque a formação, ela deve ser orientada para a pesquisa de modo que o trabalho desse aluno do mestrando, sua conclusão de curso, cada curso, cada curso tem um nome para dar, mas que esse trabalho final de curso tenha seu resultado a partir da pesquisa que foi realizada por esse mestrando, por esse doutorando. Então, a pesquisa, ela precisa ser aquela que dá oportunidade a esse profissional de analisar a realidade em que ele está inserido. Então, ele não pode ser só aquele que usa a pesquisa, ele precisa utilizá-la no sentido de analisar a sua prática, a sua própria prática profissional e a de seu redor. Pode passar, Ana. E aí, ela continua nos dizendo. Por quê? Porque quando ele parte desse olhar da pesquisa, ele vai localizar as áreas críticas que precisam ser esclarecidas e isso só pode e só é possível pela pesquisa. Por quê? Porque tem que ser um processo sistemático, organizado, de coleta de dados, de referenciais teórico-metodológicos que permita que ao olhar essa localização crítica, ele possa, então, efetivamente atuar nessa realidade. Então, essa especificidade é para exatamente tirar esse preconceito de ser profissionalizante. A gente escuta muito falar assim, ah, você faz o mestrado profissionalizante? Não, nós fazemos o mestrado profissional, porque profissionalizante na história e nessa palavra ela vem daquele modelo tecnicista e esse modelo tecnicista dá a sensação de que é colocar em prática algo e esse algo não precisa ser necessariamente refletido. Na questão do profissional, ele precisa analisar criticamente e só é possível por meio da pesquisa. Então, a pesquisa, quando ela promove a reflexão crítica sobre a prática profissional da educação, ela pode, então, possibilitar o desenvolvimento de indivíduos críticos e criativos. Então, essa é a grande diferenciação. é o uso dessa pesquisa de forma e de caráter sistemático de coleta de dados. Então, não é senso comum, não é praticismo, não é ativismo. Pode passar, Ana? E aí, uma coisa que é muito importante para os mestrados profissionais e doutorados, precisa de sujeitos implicados nesse processo de apropriação desse conhecimento, de conhecimento de sua própria prática, numa criação, como dizia a Marli André, coletivo colaborativo, que permita a partilha desses conhecimentos numa construção coletiva de novos conhecimentos. Então, não é se apropriar desse conhecimento e fazer na escola, na rede, na coordenação pedagógica, enquanto diretor, eu vou para o mestrado para depois traduzir isso num processo em de aculturamento do outro, é como se eu fosse lá formatar o outro a partir do que eu me apropria de conhecimento. Se pensarmos dessa forma, nós não estamos fazendo mestrados e doutorados profissionais, nós estamos fazendo a formatação de sujeitos a partir daquilo que eu acredito. Então, com sujeitos implicados, eu preciso de trabalho coletivo, eu preciso de construir, partilhar esses conhecimentos que eu busco na pós-graduação com os meus colegas, com os pares do qual estou envolvida. Então, vem a minha segunda apresentação, que é a formação docente, então, nessa pós-graduação, mestrado profissional e doutorado profissional. Então, como que vai ser essa formação? E aí, a gente tem que fazer um primeiro questionamento. Quem somos nós docentes da modalidade profissional? Nós também, dos programas, do programa Unital, precisa se conversar sobre quem somos nós, qual é o nosso perfil nesse processo, né? E aí, eu tive a curiosidade de entrar lá na página do programa para olhar a formação dos colegas para poder dizer e reafirmar isso que eu falo. Essa é uma diferenciação nossa também no profissional. nós trabalhamos com diversas formações, né? A partir da modalidade acadêmica, né? Nós somos formados nessa modalidade que tinha uma outra característica, formar pesquisadores, né? Claro que muitas das nossas pesquisas, né? Quem teve a oportunidade de trabalhar no mestrado acadêmico e no doutorado acadêmico ou a nossa formação foi para pensar, né? Formando nós como pesquisadores, como atividades científicas, né? Para o processo de pensar os diferentes conhecimentos, né? Nesse momento, nós temos que discutir nesse perfil docente a realização para a formação profissional, né? Porque nós vamos agora trabalhar especificamente com profissionais, com profissionais que estão no pé da escola, que estão lá dentro da escola, que estão na rede, que estão no sistema, que estão dentro da secretaria de educação, que estão dentro da secretaria das escolas, diretores, coordenadores. Então, esse perfil docente precisa ser analisado, né? A gente ainda não tem ainda um aprofundamento sobre nós também, né? Então, acho que isso é um desafio também nosso. Para quê? Pode passar, Ana. É um desafio porque a gente precisa compreender essa modalidade profissional, essa formação, né? Alguns chamam de desenvolvimento profissional, formação profissional, né? Mas nós precisamos compreender que nessa modalidade ela tem especificidades, né? Nós estamos formando pesquisadores, mas também estamos formando o quê? Pessoas que estão próximas da escola. Então, nós temos que compreender também essa aproximação nossa com a escola, aproximação nossa com profissionais da escola básica que têm outras demandas, que têm outras dificuldades, que têm outras trajetórias diferentes das nossas. Então, esses são desafios que nós, professores da... que trabalham na pós-graduação, temos para pensar que as nossas atividades científicas desenvolvidas quando nos formávamos, precisa ter uma mediação com esses professores, uma mediação com essa escola básica. E esse é um desafio que a gente ainda está se achando ao longo desse processo de consolidação dos mestrados e doutorados profissionais em educação. Por isso, às vezes, os conflitos. Por isso, muitas vezes, nossos alunos não compreendem o que nós estamos dizendo para eles no processo de formação. Muitas vezes, eles querem ir para o ativismo. Não, mas eu já resolvi tudo. Eu faço uma formação assim e já resolvo tudo. Então, a gente precisa trazer essas atividades no movimento científico para essa mediação com esses sujeitos. E isso também é um aprendizado para nós enquanto professores da pós-graduação. Pode passar, Ana? E aí, um desafio também é criar nos nossos cursos essa identidade, nas linhas de pesquisa, na proposta curricular do programa, nos trabalhos de conclusão. A gente ainda está nesse processo. Falando da nossa experiência, nós mudamos nosso currículo em 2017 para a gente dar essa identidade de mestrados profissionais, que quando a gente olhou, nós estávamos reproduzindo muito do que fazíamos no acadêmico. E não é que a gente está falando que reproduzir muito que está no acadêmico é ruim ou bom, não é isso. Mas nós temos que pensar que nós temos um foco de formação. No caso, nós estamos trabalhando com profissionais da educação básica, que estão lá na escola básica, que precisam dar resposta a problemas que eles estão vivendo cotidianamente. E, para isso, esses trabalhos nossos, a identidade do programa, do curso, precisa também considerar essas questões. É claro que isso vai confrontar com os tipos de pesquisas que eu faço. Mas eu faço uma pesquisa que não necessariamente precisa ter uma mediação na escola. Ela passa num campo muito mais científico, se a gente for pensar na aproximação do acadêmico do que do profissional. Mas, mesmo assim, eu posso fazer reflexões de como eu utilizar essa minha atividade científica nessa mediação com os profissionais da educação. Pode passar, Ana. E aí, a Marli André traz alguns apontamentos nesse trabalho, nesse artigo, que depois eu acho interessante vocês olharem, que eu acho que é bem legal, que nos ajuda muito e é importante, principalmente, para quem está começando agora, para quem está no meio, preparando o projeto de pesquisa para mandar o comitê de ética, que é o nosso problema, que, como são pesquisas interventivas de mediação, precisa passar pelo comitê de ética. Então, a importância aqui, para fazer pesquisa, não é pesquisa de opinião de Facebook, que não é pesquisa de opinião de WhatsApp, não é uma pesquisa de fake news. Ela precisa ter habilidades necessárias à realização de pesquisa. Se vocês estão vindo para o estrito senso, porque vocês estão querendo sair desse senso comum e senso comum não é saberes populares. Nós não estamos falando aqui, então não vai respeitar? Não, nós estamos falando que fazer pesquisa precisa ter uma problemática, o que vai requerer um aprendizado do que é problematização. E aí, eu coloquei assim, para deixar bem explícito entre parênteses, o que de fato me incomoda. É o que eu sempre converso com os meus orientandos e orientandas. O que de fato te incomoda? Porque na hora que a gente vai discutir essa problematização, ele não tem problema, porque o problema já foi resolvido. Então, é até que ponto eu conheço a realidade que quero pesquisar. Então, muitas vezes a gente pega profissionais, já tem 15, 20 anos, e parece que ele já conhece tudo, e ele conhece, nós partimos do pressuposto que ele conhece, mas até que ponto que ele conhece? Então, a importância do ponto de partida dessa problemática, de aprender a fazer a problemática, e isso é um desafio para nós, professores, formados no acadêmico, trabalhar com os nossos alunos, nos aproximando da escola básica, nos aproximando desses profissionais. Formular questões orientadoras, como é que nós vamos dar respostas para essas questões problematizadoras? Como aprender a localizar as fontes? E aí, isso é muito interessante, porque a gente, e a gente, eu estou me incluindo também, muitas vezes, a gente passa assim, então, você vai fazer a pesquisa lá no depositório da Capes, depois você vai no Cielo, depois você faz, porque esses são melhores, e a gente pressupõe que esses sujeitos que estão inseridos na escola básica, que estão da escola, já tem o domínio desse academicismo, dessa lógica e dessa construção da pesquisa, e aí a gente não trabalha, e a importância disso, o nosso programa, uma professora nossa fez uma proposição, professora Luciana Sedano, e a gente vai encaminhar para trabalhar um pouco com os alunos sobre esse processo de localização das fontes, a importância dela, por que que tem esse monte de lugares, por que pesquisar no Google School e não no Cielo, e não no... O que que isso tem a ver não só de consultas, mas também da construção de conhecimento e do lugar onde elas ocupam, né? Por que que a gente não pode pegar de Facebook, não pode pegar de WhatsApp, por que que a gente não pode trabalhar com nova escola quando a gente está construindo? E aí eu dei exemplo de nova escola, mas eu estou falando, é no sentido que nós estamos falando de pesquisa científica, que tem uma outra exigência, e isso nós precisamos trabalhar com os profissionais da educação, não que eles não tenham que ler mais nova escola, não estou aqui falando mal ou bem, eu estou dizendo que há habilidades necessárias, é por isso que eu quero ressaltar esse trabalho da Marli André, né? Que a gente precisa aprender, consultar, esclarecer para identificar os problemas. Pode continuar, Anaí, por favor? Então, é preciso conhecer os procedimentos metodológicos, né? Como relatoral, observação, é por isso que a gente sempre começa, nós professores, já observei vários programas tentando fazer uma pesquisa para um apanhado sobre os mestrados profissionais, a gente sempre tem uma disciplina com diferentes nomes, mas que é para metodologia de pesquisa em educação, né? Para a gente, por quê? Porque os nossos alunos precisam ver os tipos de pesquisa que nós temos, né? Para a área da educação, que são mais viáveis para a área da educação, né? A gente precisa trabalhar um pouco sobre essas questões. E aí, a Marli não deixa explícito esse espaço, mas é claro que quando ela está apresentando, principalmente nesse texto e nos outros, sobre a importância dessas habilidades necessárias para pesquisa, ela está dizendo sobre o quadro teórico-metodológico. Esse, para mim, é fundamental. não dá para a gente se apropriar de conhecimentos sem pensar nessa articulação entre teoria e prática, né? Eu preciso me apropriar dos conhecimentos produzidos historicamente para eu poder pensar a minha prática, né? Se não, é ativismo. Se não, eu faço a prática pela prática. Se não, eu vou lá e vou só fazer o procedimento, né? Eu só vou realizar, eu vou lá, observo, trago, digo que o professor não faz direito e agora eu proponho outro diferente. Por que ele faz do mesmo jeito? Por que ele só faz daquela forma? Então, o quadro teórico-metodológico é a apropriação dos diferentes conhecimentos, das diferentes áreas, né? Crítica, reflexiva, né? Qual é o quadro teórico, né? Eu vou usar o freiriano, eu vou usar a Vigotsky, eu vou usar a Gramscianiana, marxista. Então, por que que eu vou usar? Então, eu preciso me apropriar para essa articulação entre a teoria e a prática. Se não, eu faço ativismo, né? Se não, eu reduzo toda essa minha discussão à profissionalização, a tecnicismo. Como fazer lá? Como fazer para melhorar os índices de IDEB na escola, né? Nós fazemos outra aula com metodologia e a gente vai acertar. Não é isso a proposta da pesquisa no mestrado de profissionais em educação. Pode passar, Ana. E aí, por que nesse quadro teórico-metodológico ele é importante? Porque ele vai nos ajudar a refletir criticamente sobre a nossa prática profissional, né? Sobre que muitas coisas que nós fazemos, nós nem sabemos de onde vem, né? O tal do currículo oculto, o tal das práticas ocultas, as práticas que a gente... que não são reveladas pelos programas, pelas políticas educacionais, né? Os programas falam, olha, é preciso implementar uma diretriz curricular e aí caminha. Como isso se realiza no cotidiano da escola é a prática, observando essa prática profissional é que a gente vai observando como é que eu faço. Não, olha, aqui eu sempre dou oportunidade para os alunos, eu sempre discuto com os alunos, eu sempre deixo as crianças falarem, aí você vai observar. E quando você vai observar, quem decide como que hora que vai para o banheiro é a professora, a metodologia do trabalho é ela que decide. Então, assim, ou seja, eu tenho um discurso, mas eu tenho uma prática diferente, mas eu não posso dizer para ela que ela faz isso ou aquilo, eu preciso fazer essas reflexões críticas comigo também e também com o outro, por isso essa partilha, né? E isso pressupõe, então, esse trabalho coletivo. Pode passar, Ana. E aí, então, quais seriam, então, esses desafios da escola pública, o meu último aspecto, eu queria trabalhar com vocês, da escola pública que recebe a maioria da população brasileira, né? Primeira questão é articular essa pesquisa, essa investigação com a nossa prática, né? O meu discurso não pode ser diferente da prática, eu não posso passar pelo mestrado, doutorado profissional ou acadêmico e sair de lá com boas teorias, sei todas as teorias, mas a minha prática, ela não condiz com nenhuma delas ou condiz com aquelas que são autoritárias, extremamente diversas daquilo que eu digo para os meus colegas. Então, nós temos uma grande importância. Quem passa pelo mestrado e doutorado profissional tem uma grande importância de ter criticamente essa pesquisa, né? Esse processo de construção de conhecimento para a sua prática. E a gente tem muitos relatos dos nossos egressos nos cursos que falam, olha, eu não consigo mais ser o mesmo, eu sei que a escola está difícil, a escola continua com os mesmos problemas que eu entrei no mestrado, ela continua, mas eu sei que eu faço muita diferença na escola, eu não consigo mais ser o mesmo e não consegue mesmo. Então, essa mudança ela é importante e não é uma mudança para a gente pensar globalmente, mas se eu puder naquele local que eu trabalho fazer essa prática pedagógica, articulando com a pesquisa, eu já faço um grande trabalho de formação, né? E isso precisa ter uma análise fundamentada de situações concretas da prática, né? Então, não dá para ser de Facebook, não dá para a gente trabalhar com o senso comum, não dá para a gente fazer o negacionismo, né? Não dá para a gente trabalhar com questões, né? Não dá que não tem a pesquisa científica, né? Então, para isso, a gente precisa ter essa análise fundamentada para a gente fazer boas elaborações de propostas de intervenção na realidade que eu vou analisar, né? E o uso de metodologias adequadas a essas problemáticas, né? Uma discussão desses resultados fundamentado nos quadros teóricos, né? Nas temáticas, porque senão a gente faz senso comum e não faz pesquisa científica. Pode passar, Ana? E aí, quais são as possibilidades, né? Caminhando para a gente finalizar essa minha fala, né? Quais são as possibilidades dos mestrados e doutorados profissionais em educação, né? Os mestrados, eles têm, a cada ano, se afirmando, né? Reafirmando como importante política de formação, mesmo na contramão de toda essa história que a gente está vivenciando no Brasil, né? Mas ele tem marcado como uma política importante de formação, tem marcado também como desafio a interiorização, muitos trabalhos nossos, dos nossos egressos, dos egressos da Unital, jamais poderiam ser realizados se a gente não tivesse professores e professoras aguerridos querendo fazer o melhor da educação. Montar uma pós-graduação estrito senso, sem dinheiro, sem uma política de Estado, sem um apoio institucional, sem condições materiais, é para pensar que nós, professores, também acreditamos na educação, acreditamos nessa formação. E a interiorização da pós, ela modifica as realidades, ela modifica as realidades que a gente vai observando no cotidiano, na aproximação que a gente vai fazendo com a escola básica, né? E dando respostas a essas redes estaduais e municipais com essa formação qualificada. Então, isso é uma grande possibilidade que nós temos nos mestrados e doutorados profissionais. Pode passar, Ana. Por outro lado, nós estamos em um momento bastante difícil no país, né? Não apenas por conta da pandemia, né? O novo coronavírus, ele só agrava muitos problemas que nós já vivenciamos, mas também pelos ataques que a gente está vivendo na ciência, né? Em razão dessa sua postura autônoma, independente, frente aos governos e governantes, né? Se nós estamos falando que a pesquisa, ela tem que ter a racionalidade, o que a gente está vivenciando hoje é exatamente o ataque a ela, né? Porque é melhor a gente ficar no sexo comum, é melhor não formar com qualidade professores, professoras, é melhor a gente ter a população brasileira à mercê das fake news, à mercê do genocida, do não vacinar, não precisa vacinar, de não precisar da gente, da ciência para nada, né? A ciência sendo atacada constantemente no nosso país. Pode passar, Ana. Esse ataque a gente observa principalmente no magistério e nas demais profissionais da educação, seja por acusações infundadas de doutrinarismo nas escolas adequadas pelo projeto Escola Sem Partido, vocês viram que essa semana foi nomeada uma professora que é defensora do criacionismo e defensora da Escola Sem Partido para trabalhar com os materiais didáticos. Você imagina que tipo de material didático que ela não defende, exatamente contrário disso tudo que eu estou falando para vocês em relação do papel da pesquisa, da pesquisa fundamentada, né? E esses projetos, né? É uma tentativa de aviltamento da condição docente, né? E principalmente quando publicou o ano passado em novembro, né? Que reduziu o valor do, 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 do anual, o valor anual mínimo por aluno do Fundeb, né? E que isso, claro, vai refletir aonde? No impacto em 2021 com o piso salarial. Se a gente já tinha um salário achatado, com essa medida a gente observa que ela vai agravar ainda mais os salários dos professores. Então, como pensar em qualidade da educação brasileira nessas condições? Pode passar, Ana. E, para a gente não deixar outra barbaridade, foi a PEC emergencial que saiu essa semana, que a gente aí está na luta ainda, que congela até 2036 o salário dos servidores públicos inclusive nossos salários para quem está na educação básica e na educação superior ao público, refletindo nesses salários e, consequentemente, a qualidade, entre outras barbaridades que a gente vem observando. Então, eu quero finalizar essa minha fala dizendo que nós temos grandes desafios, grandes lutas, grandes resistências e somos nós que podemos fazer mudanças na realidade brasileira, na realidade educacional. nós não vamos mudar o mundo, mas nós podemos, nos nossos cotidianos, mudar as nossas realidades. E é isso que é a aposta dos mestrados e doutorados profissionais e é essa que é a aposta do mestrado profissional em educação da Unital, coordenado aí pela Ana e pelos demais colegas do programa. Então, muito obrigada, Ana. Eu finalizo aqui a minha fala e deixo aberto para as discussões. Obrigada. Obrigada a você, Emília. O chat estava fervendo. Muito obrigada pela sua fala, muito contundente, muito incisiva. Vai ao encontro e só reforça o que a gente tem discutido coletivamente aqui no mestrado profissional em educação. Muitíssimo obrigada, muitíssimo obrigada mesmo. Eu queria também registrar a presença da nossa pró-reitora que entrou para assistir a sua palestra. Tem alunos de LHELS lá da UESC. Tem pessoal que é da pedagogia, tem gente que é ingresso ao programa. Então, assim, está bem disputado. Estamos com 116 pessoas. Então, teve uma ótima repercussão a sua palestra. A gente poderia abrir para as pessoas e depois eu entro que estiverem interessadas em fazer uma pergunta e depois eu entro para fazer as minhas também, que a gente vai explorar bastante você. Afinal de contas, você já está aí, né, dando sopa. Então, vamos aproveitar o mato. Perfeito. Pode ficar à vontade, gente. Então, tá bom. Podia organizar a Juliana, enquanto eu passava para você, a Juliana estava vendo as perguntas e alguém tinha feito aqui, a gente tem gente de São José, Jacareí, Caraguá, essas são o litoral, o litoral do estado de São Paulo, Serra, Campos do Jordão, Cunha. Então, a gente tem gente de todos os lugares. Deixa eu compilar aqui, então. Se algum professor quisesse manifestar, Liliane estava dizendo que gostaria de falar. Lili, você quer começar, então, enquanto eu já organizo aqui? Sim, quero sim. Primeiro, quero agradecer a Emília pela belíssima fala, muito instigante, recheada de muitos elementos que nos fazem pensar no trabalho docente, nas nossas práticas pedagógicas no ensino superior. Acho que tem tudo a ver, né, com as nossas preocupações pessoais e também com a estrutura do mestrado profissional em educação, né? Eu acompanhei um pouco o debate da construção dos mestrados profissionais na posição de estudante, mas nas ampedes, né, nos debates que tiveram, tal, né? E aí eu fiquei, e assim, vou falar umas coisas e me perdoe se eu estiver um pouco desatualizada, né, porque isso faz bastante tempo já, agora que eu estou retomando, né, esse conhecimento, né, sobre a estrutura da pós-graduação, né? Naquela época, na época em que foram criados os mestrados profissionais, tinha uma proposta muito interessante que foi discutida bastante na Ampede, que era o oferecimento de bolsa de mestrado pela CAPES para todos os estudantes, né, e também da criação de um PROAP específico para os MPEs, né, que eu acho que essa é uma luta muito essencial, porque quando você tem a nota 5, né, você tem o recurso, o PROAP, né, quando você é PROEX, então o recurso vem direto na sua conta, né, na conta do mestrado, do doutorado, né, do programa, né, e eu achava muito interessante essa proposta de oferecer para os professores das escolas públicas uma bolsa no valor da bolsa de mestrado da CAPES, que deve estar em torno de 1.700 reais, se não me falha a memória, né, que é muito baixa, claro, mas que é um incentivo, né, e eu achava, e também algumas propostas de redução de carga horária, né, para que mantivesse o vínculo, mas que desse um espaço para a formação desses professores, né, que estão aí carregando o piano na escola pública, né, aí eu queria saber de você como é que está esse debate e tal, né, se existe alguma perspectiva de aumento do financiamento, da oferta de bolsa para os estudantes, né, que eu acho, eu achava muito interessante isso, né, Enfim, o segundo aspecto que eu queria saber um pouco da sua posição ou das discussões que estão sendo construídas aí na área, né, em relação aos produtos científicos decorrentes do mestrado profissional, porque muitas vezes, eu me lembro também lá na faculdade de educação da Unicamp, quando começaram a sair os primeiros resultados de pesquisa do mestrado profissional de lá, né, tinham as exposições e os alunos diziam, olha, a gente produz material didático, propostas formativas replicáveis, né, com oficinas, né, a gente produz literatura infantil, música, e isso não é reconhecido na CAPES, né, não tem um valor, aí, assim, também posso estar desatualizada, me desculpe, já a gente mal, mas como é que está esse debate, né, para, além, claro, da dissertação, né, que é um exercício muito importante, científico, né, da gente sistematizar as coisas, né, mas do reconhecimento e valorização desses outros, desses outros produtos, né, essas outras produções dos estudantes. É um pouco isso, mais uma vez, prazer em conhecê-la, infelizmente é virtual, né, queria poder te ver, mas é isso que temos aqui, né, pelas condições sanitárias, e muito obrigada, eu respondo, eu respondo, Ana, então, agora, tá, 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 Liliana, obrigado, acho que as, as suas duas perguntas, elas são pertinentes do ponto de vista de esclarecer pra nós, assim, ó, e agora, onde nós estamos depois dessa trajetória toda que você nos coloca, Emília? Então, a primeira delas sobre a questão de bolsas, do PROAP, assim, quando a CAPES, lá em 2000, ela estava sendo chamada pra essa responsabilidade, a grande discussão que o senhor fazia era, então, a CAPES, ela regulamenta, regula, a pós-graduação em nível profissional, e faz acordos e convênios com os estados pra que esses estados façam políticas estaduais de formação de professores, e aí, nessa perspectiva, eles produziriam, então, as bolsas, né, os financiamentos. Claro que, quando a gente faz uma proposta com o dinheiro dos outros, é muito debatido, né, porque a primeira coisa que aconteceu foi os estados recuarem, não, peraí, nossas políticas de estado, nós fazemos, nós já desenvolvendo políticas, né, a União tem a necessidade de fazer isso e ela precisa prover. Nesse debate, a gente perdeu, porque, na verdade, o que aconteceu na aposta de fazer convênios, a CAPES, então, regulamentou sem ter feito nenhuma, nenhuma proposta, porque também não é a CAPES que teria que trazer recursos, né, na verdade, é a União, a partir do MEC, trazer esses recursos para prover os mestrados profissionais, mestrados e doutorados profissionais, e isso não aconteceu. Então, na verdade, desde a sua criação, lá em 2009, 2010, até hoje, esse é um grande debate que a gente faz, né, de que, olha, se regulamenta, se autoriza, mas não tem nenhuma verba própria. então, como é que é feito essas autorizações? As instituições precisam se comprometer e a mostrar na sua proposta para a CAPES como é que o programa vai se manter. Então, essa forma é mostrada por cada instituição, então, cada instituição tem disputado, a partir dos seus coordenadores, um lugar ao sol, vamos dizer assim, dentro da instituição, porque também dentro da instituição tem os mestrados acadêmicos, doutorados acadêmicos, que também disputam políticas institucionais, internas. Então, nesse processo, a gente ainda está caminhando, nós não temos perspectiva de PROAP e com essa política que nós estamos vivendo na econômica atual, menos ainda agora, né, então, não tem perspectiva de PROAP e isso se voltou para cada instituição, né, um exemplo da nossa instituição, nós não temos PROAP, mas nós temos acordos desde que, da nossa criação, porque nós somos o único mestrado em educação no interior da Bahia, né, nós estamos, nosso mestrado, ele foi aprovado em 2012, nós começamos em 2013, nós só tínhamos a UFBA em Salvador, a UNEB em Salvador e a gente a 450 quilômetros de Salvador, nós éramos o terceiro e o, não, desculpa, e tínhamos o em Feira de Santana que fica a 400 quilômetros daqui, que é do outro lado da Bahia, que tinha mestrado em educação, quer dizer, nós mostramos para a instituição o seguinte, olha, tudo bem, vocês querem dizer que tem mestrado em educação, então precisa nos dar condições, e a gente foi construindo essa política, hoje nós somos reconhecidos dentro da instituição, nós disputamos bolsas internamente por sermos quatro, como vocês são quatro também, quer dizer, ser quatro para a CAPES exige um trabalho muito grande dos professores, muito grande da coordenação, para orquestrar tudo isso sem ter dinheiro, sem ter verbas suficientes para poder gerir uma pós-graduação, então esse movimento a gente ainda não venceu, então essas políticas, por exemplo, as bolsas, de onde vêm as nossas bolsas hoje ainda? Na disputa das fundações estaduais, que ficaram, que está cada vez diminuindo mais esse número de bolsas, e aí como é que é a disputa? É individual, e é isso que é o perigoso, porque aí se não tiver um coordenador engajado que compreenda isso para disputar a política, a gente acaba não conseguindo avançar, e fica no campo individual, fica no campo da minha instituição, e isso é perigoso para uma política que a gente está falando de formação de professores, uma política de Estado que está prevista no Plano Nacional de Educação. Sobre a sua segunda questão, os produtos, no nosso programa a gente chama de produtos educacionais. Essa é uma grande questão que a gente já viu que a ficha nossa ela já melhorou bastante, mas mesmo assim, e como que melhorou? A gente já conseguiu diminuir esse impacto de que tem que produzir, tem que fazer 20 artigos para poder ser um bom professor da pós-graduação. Não, você precisa, o que é importante, é um conjunto de produção acadêmica nossa, enquanto professores do ensino superior, que precisamos fazer. Primeira delas, nós precisamos ter projeto de pesquisa, não se faz, não faz produção científica se você não tem pesquisa, porque a pesquisa ela vai te ajudar a te responder as questões a partir dos seus orientantes, a partir da sua imersão nas pesquisas, enfim. E o segundo movimento é que você tem que ter o projeto de pesquisa que vai te ajudar nessa produção, você precisa estar atuando nas disciplinas, você tem que ter orientações e você tem que ter a publicação. Então, a publicação ela não é em si mesma o ponto final, ela é só o resultado desse trabalho que você realiza. E aí, qual foi a grande discussão que a gente fez? Olha, não precisa ter cinco produções a cada ano, não, se o professor no ano produz um artigo científico e qual é a questão de produzir um artigo científico e aí nos quais, no caso, qualificados, ou seja, de A1 a B5, qual seria esse significado? Olha, nós temos que discutir isso do ponto de vista da produção do conhecimento e da sua democratização. Eu não posso publicar para dizer que eu publiquei, eu preciso publicar para mostrar essa produção e a democratização desse conhecimento, para a gente diminuir, inclusive, isso que a gente está vendo hoje, que você faz dois anos de mestrado e nós fazemos quatro anos de doutorado, cinco anos de doutorado e aí você vai para o WhatsApp e as pessoas acreditam no WhatsApp, não na sua tese que você ficou quatro, cinco anos. Então, assim, a gente precisa quebrar esse monopólio de achar que a publicação é só para contar para a CAP, não, a publicação é para a produção de conhecimento, para a gente mostrar como é que nós produzimos, a importância da pesquisa científica e de seus resultados serem publicados. Então, e aí, no mestrado profissional, o que é importante a gente destacar, Liane e demais colegas, é que nenhum trabalho, por exemplo, você citou literatura, você citou sequências didáticas, você citou formações, oficinas, nenhuma dessas produções, elas são possíveis se não a partir da construção de conhecimento, o quadro teórico metodológico, porque senão vira tecnicismo, vira prática, e é isso que os nossos mestrandos, nossos doutorandos, os nossos egressos precisam compreender. Quando ele se apropria desse conhecimento, quando ele faz uma sequência didática, é para ele refletir junto com os seus pares sobre qual é a base teórica que levou a ele optar por essa sequência e essa opção científica de desenvolvimento dessa sequência, senão a gente vai impondo também os conhecimentos, porque, por exemplo, se eu sou, eu trabalho com a pesquisação em Tiolã, você imagine se eu só vou trabalhar com os meus alunos só sobre a pesquisação, os meus orientantes, eu falo, olha, existem essas diferentes pesquisas, metodologias de pesquisa, e aí lá o professor de metodologia vai explicar para vocês mais, eu vou aprofundar na que eu trabalho para a gente desenvolver, e aí a gente desenvolve juntos, então, os meus mestrandos, eles já sabem, olha, eu trabalho nessa perspectiva, mas ele precisa ter esse conhecimento do todo, e é isso que ele vai fazer como? Nas disciplinas, e a gente precisa mostrar o quadro teórico e metodológico, senão também vira doutrinação, senão vira só o meu conhecimento, só aquilo que eu me aproprieo que é o mais importante, não, há uma produção de conhecimento e essa produção de conhecimento, eu preciso me apropriar dela, esse é o grande desafio nos mestrados profissionais, porque no acadêmio eu me aproprio e apresento, por exemplo, uma revisão de literatura, e isso pode ser apresentado como um trabalho final no acadêmico, para nós, no profissional, não, essa é só a primeira etapa, agora, a partir dessa revisão de literatura, desse quadro teórico metodológico, eu preciso fazer uma opção teórica, de qual dessa teoria vai me ajudar a explicar a minha prática, a minha sequência didática, a minha literatura, o meu produto de literatura, e, se é dissertação, se é um relatório de pesquisa, eu preciso mostrar isso que eu fiz, que não foi só a prática pela prática, e essa é a grande dificuldade, muitas vezes, de nós, professores, da prós-graduação, de entender, quando eu produzo um vídeo, eu não produzi ele do nada, eu fiz antes um referencial, eu posso apresentar isso a partir de um relatório, eu posso apresentar isso a partir de um portfólio, isso, mas esse portfólio tem que dizer de qual teoria que eu parti daquele material, de onde eu fiz aquela reflexão, é isso que eu trouxe a partir de Marli e André falando, a fundamentação teórica, qual é a fundamentação teórica, então, é por isso que a gente ainda tem dificuldade, mas, por exemplo, hoje os produtos técnicos, tecnológicos, chama PTT, já são valorizados, a Ana esteve presente numa reunião e foi uma grande contribuidora, por exemplo, da gente, qual seria o quantitativo, quanto que vale quem faz um relatório de pesquisa, é claro que quantificar trabalhos científicos não é fácil, mas a gente tentou se aproximar um pouco disso, apresentar um trabalho tem a mesma dimensão e peso de que um relatório, no final de pesquisa, claro que não, uma patente tem um peso maior, então, a gente tentou mostrar os diferentes tipos de pesquisas que nós fazemos e os produtos finais, os produtos educacionais, os produtos oriundos dela e dizer o seguinte, disso, quais são a complexidade de cada coisa dessa, desse produto que foi produzido, e aí a gente tentou elencar, e aí a gente tem lá um mapinha dos produtos educacionais, como é que a gente faz isso? A gente já tem na página, hoje, a Sucupira já apresenta, para nós coordenadores é um inferno, porque agora é mais quadrinho que precisa preencher, mas nós temos que preencher isso tudo lá e colocar lá, olha, Liliane fez um livro de literatura infantil a partir, e aí vai descrevendo lá o que é esse produto técnico, qual é a finalidade, no final, quando faz o relatório e depois o descritivo, eu vou descrever essas experiências e isso é analisado como um conjunto, o que até então isso não era possível, porque só analisava o Pales A1, B1, B2, B3 e assim sucessivamente, então a gente já diminuiu essa tensão da produção, agora, diminuir não significa que desapareceu, nós, da pós-graduação, e esse é o nosso desafio, não só enquanto coordenadora, mas também enquanto professores, é avisar os nossos pares que a gente precisa produzir, artigo científico, precisamos participar de congressos, de eventos, porque isso é importante para os nossos alunos, inclusive, para eles conhecerem, verem que tem outras pessoas pesquisando o mesmo objeto que eu, mas numa outra perspectiva, por exemplo, os meus alunos me perguntam demais, por que eu não pesquiso pesquisação em Barbier, e aí eu tenho que discutir com eles, por que eu opto para o Tiolã e não para o Barbier, então, entende que é um conjunto, e que, quando eu falei que é um desafio nós também, que estamos na pós-graduação, é porque nós também precisamos compreender essa modalidade profissional, nós trabalhamos com os professores que estão lá na escola básica, que esse tal de quales, esse tal de produção em artigo científico, é muito longe, mas ele precisa entender que esse longe tem que se aproximar, nós não podemos estar distantes, nós estamos falando de formação de sujeitos, de formação da população brasileira, que precisa desse espaço que é contraditório, que é a escola, para poder se emancipar dessas fake news que a gente está vendo aí. Espero que eu tenha te respondido, e desculpa aí devagar muito. Imagina, só para a gente organizar, Patrícia, sei que você está com a mão levantada, só emendando com o que a Emília já falou, eu acho que ela responde o que o Fábio Pinheiro tinha colocado no chat, que era, a senhora acredita que o fato de alguns programas de MPE exigirem como trabalho final de conclusão um produto em detrimento de uma dissertação deverá colaborar para o preconceito com essa modalidade estrito-senso? Então, ele fala da questão do preconceito. Eu só não entendi o início. A senhora acredita que o fato de alguns programas de MPE exigirem como trabalho de conclusão de curso um produto em detrimento de uma dissertação que isso pode colaborar para o preconceito da modalidade dentro da própria modalidade estrito-senso? Então, essa é a confusão. Quando ele opta só pelo produto educacional, ele tem que mostrar nesse produto educacional como foi a construção teórica, metodológica, para ele chegar nesse produto. não precisa fazer nosso programa, por exemplo, nós fazemos a dissertação e depois ele apresenta o produto final. O produto, ele não é uma coisa à parte, é no desenvolvimento da pesquisa e na dissertação, ele vai mostrando que ele desenvolveu aquele trabalho e que no final ele vai mostrar o produto que ele desenvolveu nessa pesquisa. Então, na verdade, são dois em um. mas tem programas que optam por fazer isso só mostrando o produto. Mas para mostrar o produto ele tem que dizer, olha, aqui está, por exemplo, o vídeo que nós produzimos, um documentário a partir. Então, de certa forma, ele faz um relatório sobre isso, mostrando que, olha, quando eu opto para fazer o documentário com Y, X e não com Z, eu estou fazendo a partir de uma fundamentação teórica. Então, não é que os produtos são apresentados aleatoriamente, ele faz um documento que promova. O que é difícil para os acadêmicos e para as pessoas entenderem é que a produção de conhecimento não se dá só no artigo científico, que a produção de conhecimento se dá nas formações, nesses diálogos, nessas produções também documentárias, nesse material paradidático, didático que a gente apresenta. Mas aí, qual é a nossa grande, o nosso grande desafio é de mostrar isso fundamentado teoricamente. Esse é o nosso desafio. Como que a gente faz para mostrar para o outro que construção de conhecimento se dá também com esses produtos educacionais, mas que eles foram fundamentados, eles não partem do praticismo, do ativismo, do senso comum, ele parte a partir de um estudo teórico que eu fiz para desenvolver uma determinada sequência didática, por exemplo. Patrícia, por favor, você que está inscrita. Bom, Emília, primeiramente quero agradecer, adorei te ouvir, fala muito coesa, coerente, clara, precisa, excelente, parabéns. Foi muito bom mesmo. E dei uma pergunta, mas é um comentário apenas, que eu acho que depois da pergunta da Liliane, na sua apresentação e das questões que você apresentou a partir da pergunta da Liliane, fiquei pensando que o mestrado profissional tem trazido, tem contribuído, na verdade, para a gente evitar e diminuir essa polarização que existe entre teoria e prática, entre a dimensão técnica e política. Então, eu acho que esse esforço que você tem feito no mestrado profissional, desses movimentos, favorece muito a gente evitar essa polarização que vem se constituindo historicamente. Então, eu tive muito tempo na própria academia e eu me sentia assim muitas vezes, enquanto eu fazia mestrado, doutorado na Unicamp, eu era professora de didática na Unital, e que falar da dimensão do fazer docente, da técnica, do ponto de vista das estratégias, era assim quase uma... A gente tinha até medo de falar, porque as críticas eram assim muito pesadas, mas nunca pensando, pelo menos eu e os colegas, a gente nunca pensava da técnica pela técnica, mas parece que por muito tempo falar da palavra técnica, de instrumentalizar, o que o professor também precisa ter instrumentalizado, parecia sempre, gerava uma grande tensão. E eu acho que o mercado profissional vem ajudando a gente a discutir isso de uma maneira mais centrada, de que não existe técnica sem teoria. Mesmo que as pessoas achem que a teoria está muito distante delas, é um equívoco. As nossas práticas sempre são orientadas por alguma... por escolhas que nós fazemos. Então, eu acho que a sua fala só me tem cada vez perceber esse movimento, que eu acho que tem sido muito importante para a gente ir diminuindo essa polarização. Aliás, polarização não nos leva a lugar algum, ou leva a lugares muito ruins. E a gente precisa fazer esse movimento da teoria e prática, da técnica e política, e ir constituindo uma formação mais orgânica, mais coesa. E eu acho que o mestrado profissional faz essa provocação hoje para o âmbito para as discussões acadêmicas. Então, obrigada. Você só me ajudou a sistematizar ainda mais essas questões, essas ideias. Parabéns e foi um prazer te conhecer. Depois eu vou te mandar o chat para você ver muitos elogios muita apreciação sobre a sua fala. Aí a gente continua aqui no chat enquanto nenhum professor levanta a mão. A hora que o professor levantar a gente vai intercalando. Professor Emílio, voltamos à questão da qualidade da pós e do mestrado em si. Só aprendemos a pesquisar quando temos ótimos professores nesses cursos. É correto? Está correto isso? Está aparecendo mais aquelas perguntas pegadinhas, né? Roda viva! Roda viva! Eu acho que isso... Acho não, né? Eu penso que isso vale para qualquer profissão, né? Nós precisamos estudar também, né? Quando a gente... A cada aluno, aluna que a gente pega no mestrado é um parto para nós também, né? Porque a gente precisa estudar, a gente precisa... Quando eu falei lá dos desafios nossos de aproximação da escola e aproximação desse profissional, é a gente também ter clareza que a nossa relação com esses sujeitos não pode ser uma relação hierárquia autoritária, né? Porque são... Nós estamos falando com profissionais da educação, né? Nós estamos falando... A hierarquia que está é que eu estou na pós-graduação e ele está na educação básica, mas ele traz conhecimentos, né? Ele tem conhecimentos, né? Que são importantes para as nossas reflexões, né? Quantos de nós, às vezes, a gente escuta algumas coisas dos nossos orientantes e fala, opa, espera aí, isso aí é importante, né? A gente, às vezes, não quer admitir, né? Porque também esse lugar nosso é muito difícil, né? Que é um lugar em que a disputa também está clara nesse processo, né? Mas não existe essa coisa de que no mestrado profissional, doutorado ou acadêmico precisa ter bons ou maus professores. Não, precisam ter professores que queiram realmente, né? A profissão docente, um dos aspectos mais importantes dela é desse sujeito querer pensar no outro enquanto humano, que é uma relação humana, né? Enquanto relação humana, eu penso, o outro também pensa, né? Eu posso ter algum... quando eu falo do senso comum não é no sentido pejorativo, é no sentido em que eu preciso instrumentalizar esse sujeito, e aí não é nesse sentido, a Patrícia tem razão do medo que a gente utiliza o termo técnico, instrumentalizar, parece que a gente está sendo técnico, não, a gente precisa ter habilidades, e para ter habilidades significa que a gente precisa ter domínio daquilo que eu faço. Então, eu não posso... Eu gosto muito dessa expressão do Paulo Freire, quando ele dizia o seguinte, olha, o professor precisa ser humilde, mas ser humilde não é ser omisso e ignorante, né? Eu não posso o tempo todo, olha, gente, pela minha humildade eu não sei isso, tá? Eu vou procurar, vou pesquisar. E aí, repetidamente, eu digo para o meu aluno que eu não sei aquilo e vou pesquisar. Olha, se eu não tenho o domínio daquilo que eu faço, isso não é humildade, isso é incompetência do meu trabalho, né? Então, a importância não é só na pós-graduação, no ensino superior, na educação básica, eu tenho que me apropriar daquilo, né? E me apropriar daquilo que eu faço é eu conhecer quem é o sujeito com quem eu trabalho, né? Na escola básica, eu costumo ser muito crítica naquele encontro semanal, eu esqueço como é que chama, a semana pedagógica, né? Que está arrumando, né? Como é que é a semana pedagógica? Você já planeja tudo que você vai fazer com o aluno, você nem sabe quem é que vem para você, já está planejando tudo. Então, para mim, isso é um horror, assim como no ensino superior, eu vou preparar minha aula, claro que eu vou preparar conteúdos do que eu preciso da disciplina, mas como vai ser o ritmo disso, eu preciso conhecer com quem eu vou trabalhar, eu preciso dialogar com as pessoas que eu vou trabalhar, né? No ensino, na pós-graduação também. Então, não existe esse espaço de tem que ser bom, ruim, nós precisamos ser comprometidos com aquilo que a gente faz, né? Se a gente quer uma qualidade de educação, para mim, a qualidade de educação perpassa pela emancipação dos sujeitos, pela emancipação da educação. E, para isso, eu preciso que o outro compreenda que a construção do conhecimento é para emancipar e não para aprisionar. Muito bom. O pessoal vai elogiando, começamos de forma arrebatadora com essa formação. A professora soma a voz da gente, muito bom saber que existem vozes semelhantes à nossa, ao que nós afetamos, não profissionalizantes, sim profissional. A Rosilene faz uma questão, aponta uma questão, que é como a aproximação da universidade com as escolas públicas pode ser mais rápido se considerarmos que o número de professores das redes públicas que não trabalham em prefeituras, que têm previdências próprias e que não conseguem pagar um mestrado com o seu próprio salário, principalmente nos interiores do país. Então, é um problema sério mesmo, a gente tem essa dificuldade, se você quiser comentar sobre isso. Enaltecendo aqui, Débora fala sobre articulação entre teoria e prática, é um grande desafio, fará toda a diferença, isso reverbera para uma educação de qualidade e ótimas reflexões. A gente também, foi bom você falar sobre o Tiolan, sobre o Barbier, sobre a pesquisação, a gente tem também provocado e se sentindo provocado aqui por pesquisa e intervenção, pesquisa e formação, como vai ser batizada, como vai ser trazida, então é colaborativa, não é colaborativa, em que grau ela está sendo colaborativa? Então, nós estamos num momento de bastante reflexão sobre esse tipo de pesquisa e aí tendo um corpo, agora crescendo com um corpo de trabalhos que estão se envolvendo diretamente na pesquisa que tem gerado formação ou intervenção e tal. Então, isso para nós, Emília, eu acho que a sua fala veio assim, encaixou como uma luva, como uma luva para nós, na nossa perspectiva de mestrado e no que a gente pensa em relação à importância do mestrado profissional. E a visibilidade que a gente tem adquirido aqui na região, eu acho, por conta desse mestrado profissional, que agora faz sentido, porque nós começamos ainda com um pensamento que as pessoas da primeira turma, Luciana, é da primeira turma, ficava, nossa, mas nós somos profissionais, é menos do que o acadêmico, e as pessoas do acadêmico falaram, mas nós somos acadêmicos, vocês são profissionais, mas ninguém tinha, na verdade, clareza sobre o que isso era em 2014, quando começa o fórum, quando começam mesmo essas discussões, que já vinham também de preconceito, como você mesmo trouxe historicamente, dentro da própria academia. Então, essa sua fala vem muito, muito, muito a calhar com tudo que nós estamos tratando aqui no mestrado, acho que os professores novos incorporados agora, que vêm de uma formação acadêmica, compreendem também a perspectiva e a importância do mestrado profissional, e o quanto isso vai valorizar a educação básica, que é isso mesmo que a gente quer, e a professora Marlene André reforçava muito, nós precisamos fazer pesquisa perguntando ao real, quais são as perguntas que você faz ao real, ao problema, a por que aquela pessoa aja daquela forma, e o que essa pesquisa, que ela não gostava que se chamasse aplicada, o que a Gatti já tinha dito, ela falava, pesquisas engajadas, pesquisas que envolvam de mesmo a universidade com a escola. Então, eu sempre falo isso, ano passado eu firmei muito isso, de nós, enquanto universidade, enquanto universidade, não prescrevermos o que vai ser trabalhado na escola, mas que isso seja feito de forma negociada, de que essa pesquisa venha trazer frutos para as necessidades formativas ou de outra natureza que a escola venha apresentar. Ana, comentando um pouco, eu queria falar duas questões que acho que são, que é muito importante para nós, a partir da sua fala, que eu tinha esquecido, que eu queria ressaltar nesse momento. A primeira dela é em relação à visibilidade, né? A grande discussão também é que nós temos um privilégio de estar diretamente relacionado, né, com a educação básica, com os professores da educação básica, né? No acadêmico, né, aparece os professores, tem professores que vão fazer o mestrado, doutorado e acadêmico, mas não é uma prerrogativa. Nos nossos mestrados, doutorados, a gente vai ter esse, é para eles que a gente faz esse mestrado, esse doutorado, né? Então, essa é uma visibilidade muito boa que faz com que a gente esteja perto da escola. É por isso que você vai vendo ao longo do tempo o impacto que a pós-graduação da Unital faz na região, porque faz a diferença. Depois que ele sai da pós-graduação, respondendo um pouco que a pessoa me perguntou se o professor é bom ou ruim, ele não é mais o mesmo, porque ele precisa lidar com situações que ele vivia cotidianamente, que antes ele não percebia, E agora, a partir da pesquisa, ele vai podendo observar isso e essa visibilidade vai modificando a escola, né? Então, a visibilidade dos mestrados, doutorados e profissionais está nessa aproximação nossa, que é forçada do ponto de vista positivo, mas que nos faz também ter que fazer essa reflexão junto com esses profissionais. O segundo aspecto da implicação é essa relação importante, porque os alunos profissionais, eles já chegam como se fosse na formação que faz, quando o município oferece, quando a rede oferece, que é assim, ele já acha que ele vai se apropriar de uma metodologia do seu orientador e que ele já vai levar para a escola e já vai fazer uma formação, que ele vai mudar a escola, os professores, e aí ele esquece que da mesma forma que ele chegou lá na escola, aqueles sujeitos estavam também daquela forma, né? E que essa transposição não pode ser mecânica e automática, porque o outro também é um sujeito que pensa, que também tem reflexões, que também... Ele só não teve a oportunidade de estar ainda no mestrado, mas ele também traz boas contribuições para a escola. Então, desmistificar isso também com os alunos do mestrado do doutorado, é muito importante nosso papel enquanto professores, porque senão a gente vai fazer aquelas reproduções de formação que as redes fazem, né? Eu vou lá, contrato um professor bacana, pago ele bem, ele vai lá e faz bonito, fala bonito, e depois ele, ó, tchau, gente, e aí o abacaxi está na mão de quem? Das coordenadoras pedagógicas dentro da escola, na coordenadora que está na secretaria, na própria secretária de educação. Então, essa é a dimensão e visibilidade e importância que nós temos, né? De mostrar que construir qualidade da educação básica é construir cotidianamente com reflexões fundamentadas, e que isso necessita eu sair desse pedestal, que eu sou agora o mestre em educação, eu sou, né? Não, você é alguém que se apropriou de conhecimentos importantes, que tem, que elaborou uma proposta de formação, mas que o outro precisa fazer parte e ser implicado também, como eu fui implicada. Então, estar na pós-graduação é se implicar, mas é também implicar o outro. Implicar o outro demanda, eu reconhecer que o outro também é um sujeito que está em processo de aprendizagem, como eu. se não, vira essas formações que a gente vai vendo aí ao longo do tempo, né? Acho que Neuza, acho que levantou a mãozinha ali, ó, estou vendo aqui embaixo. Ana, seu microfone está fechado, o microfone da Ana Calil. Pode ir, Neuza, por favor, eu não tinha visto a mãozinha da Neuza, obrigada. Para abrir, eu gostaria, né, primeiro de agradecer a professora Emília e dizer da felicidade na escolha dessa temática, né, Ana, dessa discussão de hoje, eu acho que isso é extremamente importante, porque os mestranos que estão começando hoje, eles podem ter ter uma clareza maior sobre esse espaço, né, onde eles estão entrando, o que nós estamos fazendo aqui, né, qual é a perspectiva e quais são as possibilidades desse nosso trabalho durante esses dois anos nesse espaço, né? Então, gostaria de cumprimentar a professora Emília, foi muito importante, realmente, né, essa discussão sobre a perspectiva e as possibilidades do mestrado em educação, do mestrado profissional em educação, tornando mais claros para nós, todos, né, que já estamos aqui, para quem está chegando, o que é esse espaço de produção de conhecimento, né, e para que nós estamos produzindo esse conhecimento. Eu acho extremamente interessante essa perspectiva de olhar a escola e os professores, não como objeto de estudo, mas como parceiros na produção desse conhecimento. Nós temos a Ana, eu, Patrícia e tantos outros aqui, colegas, ao participar de congressos fora do país, hoje nós temos o professor, né, nas mesas, junto com o pesquisador, dando conta, né, daquele conhecimento produzido, apresentando, e também é interessante pensar que o, essa discussão sobre a relevância ou não do mestrado profissional que ainda, eu acredito que ainda é forte aqui no Brasil, eu me lembro de um último edúcere que a Marli André estava, em que ainda se questionava, né, mas é, o mestrado profissional, ele vai produzir conhecimento relevante, isso faz dois anos, não é uma coisa, é uma coisa recente, então, esse espaço importante de produção de conhecimento, né, e que, e essa pesquisa comprometida com a transformação da prática, que não a torna menos relevante como pesquisa, pelo contrário, eu acho que é mais difícil, né, você pesquisar a prática e produzir conhecimentos a partir da prática comprometido com a transformação dessas práticas, então, eu gostaria de cumprimentar a professora e a coordenação aí pela, pela discussão, pela oportunidade dessa discussão, né, eu acho que quando você começa um trabalho é extremamente relevante você pensar nisso, o que eu estou fazendo aqui, para quê, né, por que nós estamos aqui, que espaço é esse, então, acho que isso tornou mais claro para nós esse espaço, né, e eu gostaria aí de agradecer a professora Emília aí pela, pelos esclarecimentos e pela fala. Obrigada, Neuza, a gente segue aqui com mil elogios, mil elogios aqui no chat e o Cristóvão está com a mão levantada. Cristóvão, por favor. Professora Emília, eu quero agradecer a sua participação e dizer que eu fiquei, assim, muito contente e me ver, eu tinha visto uma fala sua no Congresso lá da Universidade Federal da Bahia e acho que só me reforçou a admiração por você. E quero agradecer também, Emília, por você ter feito esse histórico tão interessante, né, das perspectivas do mestrado profissional, porque isso traz para o nosso aluno, para o ingressante, para aquele que está dentro do programa, até para aquele que está deixando o programa, uma clareza de como que isso se deu e com todas as dificuldades que nós temos, né, para que se possa fazer formação de qualidade, né, e o interessante que eu vivi uma parte disso, inclusive, que a professora Marli André, quando ela estava propondo o mestrado profissional lá de formação de formadores na PUC, das dificuldades que ela enfrentou com a equipe e depois e algumas preocupações que eu fui para algumas bancas, né, dos primeiros egressos lá do formação de formadores e a professora Marli, ela contava, né, da preocupação que ela tinha com o trabalho, né, com os resultados que a passagem daquele pesquisador, daquele profissional dentro do mestrado estava revertendo, tá, e eram muitas as dúvidas que ela tinha que dividir conosco, né, então foi um período de aprendizado muito grande e eu vi retratando isso na sua fala, né, penso eu que a partir de hoje eu como professor imagino que os colegas e também os alunos, né, que nós temos dentro do programa e os que estão chegando, eles conseguiram ver com um pouco mais de clareza a importância que tem nesse espaço de formação. Eu passei uma vida inteira dentro da escola básica, né, dentro da educação básica e sei como ninguém, como é importante, né, você ter espaços e arenas para poder refletir, para poder pensar, tá, e pensar com o outro, né, que eu acho que é esse espaço, né, que é primordial que nós temos, tá, de pensar junto, né, de pensar com, e isso pode ser feito dentro da escola, dentro do lugar de onde você está saindo e pode ser feito com as parcerias que você vai constituindo nesse espaço de formação que é o mestrado e a sua fala trouxe isso muito bem. E só para finalizar, eu fico gratificado também com a questão teórico-metodológica, com a importância que tem, né, de se ter rigor nesses processos, tá, para que as pessoas possam saber de onde elas falam, por que que falam, tá, e compreender as práticas que elas têm, né, e por que que essas práticas se dão daquela forma, então acho que esse espaço, ele possibilita que a gente faça essa reflexão. Muito obrigado. Obrigada, Cristóvão. Cristóvão é seu conterrâneo. Não é de lento, é o conterrâneo. É de onde que você é, eu já nem sei mais de onde eu sou, porque eu já vim de tanto lugar, Cristóvão. É, eu também já passei de mais, mas eu sou da, do Agreste aí, próximo de Jequié, de Milagre. Ah, de Jequié, do Milagre, é meu conterrâneo, sim, é meu conterrâneo, é próximo de Milagre. E apesar de estar distante, mas agora com a pandemia eu não posso estar voltando, mas tem irmãs que moram, uma em Salvador e outra ainda no interior. Então, quando voltar a Jequié, dá uma passadinha, porque Jequié, se a gente vier pelo 101, você passa primeiro por Ilhéus e será bem-vindo nos visitar. Faz certo, obrigado. Ô Ana, eu só queria esclarecer uma coisa que acho que é legal, que eu estou, eu agora, depois de um tempinho, eu consegui descobrir como é que eu faço para abrir o chat. Aí eu só vi no final aqui, porque eu com tecnologia também é um aprendizado, viu, gente? Aí eu vi umas falas aqui que eu acho que é interessante, a partir do que o Cristóvão, a Neuza, a Luciana, as demais já falaram, a Patrícia, quando eu termino, que é uma coisa que os alunos ficam com muita impaciência para responder o outro, quando falam, ah, você é do profissional, né? Então, uma coisa que a gente tem falado muito, que a gente aprendeu também, né? No nosso mestrado, que assim, qual é a sua formação? Você é mestre em educação. Você não é mestre em profissional e educação, você é mestre em educação. A modalidade que é profissional. Então, quando você vai falar para alguém, né? E parece bobo essa questão, mas as pessoas precisam entender que você está sendo formado mestre em educação, né? E aí, qual é a área de concentração, né? Vocês têm uma área de concentração que é formação docente, eu me esqueci aqui agora, Ana, me recorda aí, né? A área de concentração, ou seja, é qual o olhar que aquele programa, aquele curso faz para desenvolver, porque tem programas que, por exemplo, vou dar o exemplo da UFPB da Paraíba, que é a Edneide, que é a nossa amiga, coordena. Deles lá é um mestrado profissional em educação, mas voltado para a formação de funcionários das universidades, né? Qualificar o quadro da universidade. Não que eles não trabalhem com a educação básica, mas a área de concentração. Então, o nosso, por exemplo, a área de concentração é formação de professores. Não significa que a gente não trabalha com... Nós temos funcionários da universidade que desenvolvem trabalhos ligados à educação básica, e isso a gente exige, tem que ser... Vou olhando por esse olhar da educação básica, mas eu só queria ressaltar que a formação é mestre em educação. Sim. Tá? Então, para que as pessoas não percam o estrito senso que é o nosso diferencial. Nós não fazemos especial... Porque pós-graduação todo mundo fala, né? Mas pós-graduação... Lato senso não é pós-graduação. Vamos separar. Lato senso é especialização que a gente fala, né? Então, a gente quer colocar na mesma... No mesmo sexta tudo, né? E achar que tudo é pós-graduação. Não. Especialização tem uma característica, a pós-graduação estrito senso ela tem outra característica, e nós estamos formando mestre em educação na modalidade profissional. Ótimo, ótimo. Você quer responder ao chat, então? Você já vai selecionando aí? Eu só olhei rapidamente, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. A gente está aqui no adiantamento, um pouco adiantado na hora, mas tem aqui, Luiz Almeida fala, professora, acredito que o mestrado e o doutorado precisam estar em articulação, parceria com as escolas básicas, mas Nova diz que as universidades continuam fechadas nas suas fronteiras, com pouca capacidade para dialogarem com os professores, e para se comprometerem com as escolas públicas. Ele está certo? Parabéns pela apresentação, muito obrigada. Eu não gosto muito desse negócio, está certo, está errado, é alto, baixo, branco, não, espera aí, é complexo. A universidade, eu gosto muito da história para nos explicar as coisas, eu gosto muito para entender, na verdade, a universidade não foi feita realmente para os normais, para o povo, não é essa característica, no Brasil ela tem essa característica de só a partir dos anos 80 que ela começa a se abrir para a população, é verdade que entrar na universidade pública não foi algo tão simples assim e nem tem essa característica, e o mestrado profissional, a sua exigência foi exatamente essa aproximação mesmo com a escola básica, essa tentativa de falar o seguinte, olha, não dá para a gente virar as costas, mas isso não quer dizer que isso é característico e é assim que acontece, é verdade, por isso que eu falei que um dos desafios nossos, nós enquanto professores da pós-graduação mestrado profissional, é o nosso perfil, que o nosso perfil é acadêmico no sentido de fazer pesquisa científica, mas essa pesquisa científica agora ela precisa ter o olhar para a escola básica, para os profissionais da educação básica. Então, também um aprendizado nosso esse olhar. Agora, essa aproximação, ela é histórica, ela é política, ela tem os seus recortes históricos e políticos que vão delineando essa sua aproximação. Agora, é verdade da dificuldade que a universidade tem se aproximar. E quando eu falo universidade, eu estou falando a pública, eu estou falando a particular, eu estou falando as conveniadas, as municipais, eu estou falando de nós que atuamos no ensino superior. A sua característica, ela é esse distanciamento. E aí, cabe a nós que estamos atuando na pós-graduação profissional, principalmente, eu estou falando desse lugar nosso, dessa aproximação, para a gente poder modificar essa realidade. Ótimo. A Nina queria falar mais uma palavrinha, e aí, se ninguém mais for mencionar, a gente vai encerrando, porque nós já estamos um adiantado da hora hoje. Professora Emília, obrigada pela sua colaboração, mais uma vez, exaltando a sua fala e as suas ponderações. E eu acho que, complementando só o que os colegas já disseram, eu acho que o mestrado profissional em educação nos traz uma oportunidade muito rica, pela proximidade com a educação básica, de repensarmos a formação de professores na graduação também. Eu acho que daí ela nos dá subsídios diante das questões que vamos encontrando pela prática pedagógica, pelas escolas, de modo geral, com as suas particularidades, pelas dificuldades dos gestores, ela nos alimenta de condições melhores para trazer uma nova reflexão em cima da graduação nas licenciaturas em geral. Então, eu só queria dizer mais uma vez obrigada-se com os colegas pela sua contribuição imensa aqui com a gente nessa manhã tão prodigiosa. Muito obrigada, professora. Emília, obrigadíssima. Gostaria de agradecer muito essa objetividade, essa força. Eu conheci na Bahia em 2019 e fiquei impressionadíssima. É uma pessoa extremamente atuante, uma pessoa extremamente aguerrida, lutadora pelos propósitos do mestrado profissional, e isso me fez ficar mais apaixonada ainda por ela. Então, além da profissional, pela pessoa. Eu agradeço muitíssimo você ter aberto esse espaço, você está aí no pós-doutorado na França com um monte de coisas de compromisso e abriu esse espaço para estar aqui conosco. Agradeço muitíssimo você, sua fala, seu engajamento que serve de modelo para nós e a gente vê que nós não estamos sozinhos e que estamos indo para o mesmo caminho, para o mesmo sentido. Agradeço extremamente você, Emília, parceira, e que quando a gente acabe com essa pandemia você possa vir pessoalmente a Taubaté e a gente fazer uma acolhida mais afetiva. Muitíssimo obrigada, muitíssimo obrigada mesmo. Pessoal, a fala que nos representa. Pessoal, então, só para a gente dar as coordenadas, já são 10h45, a gente vai fazer um intervalo rápido até as 11h, e aí vocês seguem para, então, assim, dois encaminhamentos diferentes. Turma de 2020 já sabe as disciplinas que vai, então, vai para conhecimento escolar e políticas, que eu já vamos colocar aí, se já não tiver o link, para vocês terem o primeiro contato com os professores. Turma de 2021 fica com formação docente, professora Neus professora Patrícia aqui. Nosso retorno, turma, turma, as duas turmas hoje, nosso retorno vai ficar para 1h30, 13h30, tá bom? Nosso retorno às 13h30, mas aí os professores falam, então, com vocês. Emília, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, eu agradeço muito, e só uma correção, ainda não estou no pós-doutorado, não, tá? Eu estava de licença, infelizmente, volto semana que vem para voltar no meados do ano, mas eu quero agradecer muitíssimo ao convite, foi muito gratificante, é uma manhã de aprendizado com todos vocês, e espero que vocês tenham um ótimo semestre, um ano letivo de muitas aprendizagens, e estamos juntos. E quero, sim, muitíssimo ir a Taubaté, a Ana está me devendo algumas coisas, e depois eu conto para vocês, pessoalmente, tá bom? vocês não podem imaginar o meu débito com ela, na verdade, foi em 2018. Obrigada a todos vocês, foi muito bom. Obrigada, olha, atingimos o Vale do Paraíba quase que inteiro aqui, toda a Dutra inteira aqui, Cachoeira, Paulista, Guará, São José, Acunha que está fora, Canas que está fora da Dutra, Tabaté, Pindo, Batuba, Cruzeiro, e o pessoal aí, Ana, e o Espírito Santo, nós temos gente, alunos de lá agora. Que beleza, que bom. Carlos, que bom, que bom. Campos do Jordão e Cruzeiro, muitíssimo obrigada. Obrigada a vocês, gente, um grande beijo, fiquem bem, protejam.